O ataque à EBC, todos nós sabemos, ele reflete o quê? A natureza autoritária, todo governo autoritário começa por calar a divergência. E, por isso, uma das primeiras iniciativas do governo golpista, nos primeiros dias, da primeira semana de posse lá, depois do afastamento da presidente Dilma, foi o ataque à EBC com a nomeação de um presidente, violando o mandato do presidente que havia sido nomeado legitimamente, de acordo com a lei de criação da EBC. Este ataque à EBC é calar a divergência, sobretudo isso. Mas tem também interesses econômicos aí pelo meio, por isso não nos iludamos a liminar que reconduziu o Ricardo Melo ao seu mandato. Nada garante em relação ao futuro da EBC. As coisas ainda vão piorar. Na sequência, o governo golpista fez também a suspensão, dentro da mesma estratégia de calar a divergência, fez a suspensão dos contratos de patrocínio a todos os blogs e sites alternativos, que é o outro nicho de contraditório que tem no Brasil, diante desse panorama homogêneo de pensamento único das mídias privadas. Então, desmontando a EBC e inviabilizando financeiramente as mídias alternativas da internet, acabou. Vamos hegemonizar tudo com um discurso único, com uma narrativa única, porque um governo que veio para desmontar, para desconstruir, para tirar direitos, para fazer o Brasil retroceder até civilizatoriamente, porque não nos iludamos, a eleição da Câmara está aí para depois de amanhã, e quem vai ganhar tem compromisso com aquela agenda do retrocesso. Não é só porque vai... a importância do presidente da Câmara é porque vai coesionar a base do governo para garantir a aprovação de ajuste fiscal e medidas neoliberais e tal. Mais do que isso, existe uma agenda de retrocesso terrível na Câmara que o Cunha vinha tocando, contra as mulheres, contra os índios, contra os homossexuais, contra os direitos das minorias. Agora tem arranjar uma bandeira nova, a escola sem partido, quer dizer, contra a formação crítica dos estudantes. E essa agenda ganha impulso agora com essa troca de comando lá. Então, esse é o diagnóstico que está bastante claro. É preciso compreender, então, o projeto EPC, por que ele se encontra tão vulnerável nesse momento. Primeiro, a comunicação pública no Brasil veio, como dizia o Lalo há pouco, ela veio com 60 anos de atraso em relação à televisão, porque a televisão no Brasil foi trazida pelo Assis Chateaubriand, dentro de um projeto de construção de redes privadas, que depois desembocaram, foi a Tupi, que perdeu a hegemonia, para Globo, etc. E, ao contrário, lá da Europa, das democracias europeias, onde a comunicação, a radiodifusão nasceu, ou pública ou estatal, algumas mais públicas, outras mais estatais, etc. Mas, no que pese o atraso, a nossa Constituição fez um marco. Esse foi um processo que eu acompanhei bem, tem duas pessoas a quem nós devemos o pouco que se avançou, que foram os deputados Cristina Tavares e Arthur da Távola, são as pessoas, outros também, mas são as pessoas que muito brigaram, foram, teve brigas ali de quase tapa, naquela subcomissão da Cristina, depois na comissão do Arthur da Távola e depois no plenário, para conseguir o mínimo, que são aqueles artigos 220, 221, 223 e 224, que garantem, no caso da comunicação pública, a tal complementaridade entre estatal, público e privado. Bom, ficou lá. Também nada foi feito. Em 2007, foi possível criar uma empresa de comunicação pública, por quê? Primeiro, houve mobilização da sociedade, os tais fóruns da TV pública, a mobilização do Gilberto Gil, embora com um viés mais culturalista do que informativo, naquele tempo, mas bastante, uma preocupação muito grande com o audiovisual, mas foi uma mobilização por uma TV pública que, e houve a vontade política do presidente Lula de fazê-la. Então, a EBC surgiu de uma vontade política e de uma mobilização da sociedade. E, com isso, foi possível fazer o que foi feito até hoje. O que é que nós fizemos? Olha, um projeto que nasceu há oito anos, sob forte oposição, da oposição ao governo do presidente Lula, foi muito difícil, aqui tem pessoas como Jonas e outros que participaram do embate dentro do Congresso, foi um embate muito forte com a oposição de então, inclusive o PSDB, quer dizer, talvez até especialmente o PSDB, partido do Arthur da Távola, partido que sempre tinha defendido, teoricamente, comunicação pública na hora do AH, mas era o Lula que estava fazendo e tal. Então, nesse momento, a partir disso, o que é que nós fizemos? Aprovamos uma lei que tem defeitos, mas tem os pressupostos básicos para o desenvolvimento de um sistema público de comunicação, radiofusão, tal como previsto na Constituição. Defeitos? Tem. A conjuntura nos dificultou a correção de muitas coisas ou a garantia de muitas coisas. Outras precisaram até ser negociadas. Vou dar um exemplo para vocês, futebol. Nós tínhamos um artigo que dizia o seguinte, todo aquele jogo que a TV privada cumpre os direitos de transmissão e ela não exibe, é direito da TV pública transmitir. Lembra disso, não é, Lula? Mas, na hora de passar no Senado, houve um motinho de senadores, se isso não tivesse compromisso de veto, eles não votavam a lei. E teve que ir para o veto. E muitos outros países que têm televisões públicas têm esse dispositivo. Por exemplo, a TV pública jamais vai competir em esporte pagando esses preços desorbitantes de direitos de transmissão. Provada uma lei, tivemos a implantação da TV Brasil, coisa que nós fizemos em 30 dias, em condições muito adversas. Por quê? O que é que nós herdamos? O que é que foi entregue para a EBC? Três canais. Um no Brasil, um no Rio de Janeiro, a TVE, e um no Maranhão. Ah, e como é? Nós não temos uma rede. Naquele momento, foi preciso construir uma rede com parcerias. Foi um longo período. Como é que essa TV Brasil vai ser vista? O grande problema da TV Brasil é ela não ter condições de entregar o que ela produz. O que é que nós fizemos lá naquela nossa primeira gestão? Um, construir com os estados, com as TVs educativas estaduais, uma rede possível. Claro que eles não vão entregar as 24 horas do dia para a TV Brasil. Nós fizemos acordos de 10 horas de programação com algumas contrapartidas da EBC, apoio técnico, até alguns contratos financeiros, etc. Colocamos a programação no satélite para que aquelas pessoas do interior... O Franklin chegou. A banca. O Franklin. O que é que é a minha? Ah, eu chego para cá. Só uma. Quer falar alguma coisa? Eu te dou uma parte. Eu te dou uma parte. Chegou o Franklin. Bom, chegou o Franklin. Então, a gente... Ele contou aqui que estava querendo fazer isso desde que houve intervenção na EBC. Isso agora está sendo possível. E nos convidou a todos para a gente refletir com todas as pessoas juntamente sobre o que está acontecendo. Recordava eu, Franklin, que... Com todo o atraso histórico da comunicação pública no Brasil, em 2007, pôde-se chegar à EBC, porque houve duas coisas. A mobilização popular, o fórum e tal, e a vontade política do governo Lúcia e Fazenda, da qual você foi uma expressão executiva importante. E aí eu estava historiando agora um pouco de EBC. Por quê? Eu vivi, agora, recentemente, a intervenção. Ela deixou claríssimo o que é. Governo golpista, governo autoritário, tem que calar a divergência. E as duas ações importantes deles, desmontar a EBC e asfixiar financeiramente os blogs e sites. Vocês vão ver que daqui a pouco vai estar todo mundo fechando porta por aí. Porque, então, cortaram totalmente as linhas de financiamento da internet alternativa. E aí eu estava aqui historiando um pouco de EBC para eles. O que fizemos? Aprovamos uma lei e implantamos a TV Brasil em um curto espaço de tempo, sem uma rede de canais próprios, porque, naquele tempo, as canais privados, as emissoras privadas eram donas de todo o espectro. Tem um canal para a TV Brasil em Ribeirão Preto? Não, não tem. Em São Paulo, muito menos. Em Belo Horizonte, também não. Tudo já tinha dono. Então, nós tivemos essas construções, rede com as televisões estaduais, colocar a programação no satélite para que as pessoas do interior das pequenas cidades tivessem acesso à programação da TV Brasil, com outras TVs educativas, e uma briga terrível que nós travamos com a NET, e, sobretudo, com a NET e com a Sky, para colocar a programação na TV a cabo. Embora essa não seja... O público aí já é um público mais elitizado, mas era importante para a visibilidade. Nessa primeira fase, também, além de criar a TV Brasil, construir a rede, implantação dos institutos, digamos assim, das instituições internas que fazem a EBC ser diferente, a ouvidoria, que teve o Lalo como primeiro ouvidor para ser a interface lá com a sociedade, a instituição do Conselho Curador, como representação da sociedade, com poder sobre a programação. Assim, pouquíssimos dias, o Conselho foi instalado muito rapidamente, o Franco correu com isso, e a ouvidoria demorou um pouco mais, mas menos de seis meses, o Lalo já estava implantando lá esse serviço de interface com a sociedade. Investimos 500 milhões em equipamentos, porque aqueles três canais que eu falei para vocês, Rádio Obras, TV do Rio e Maranhão, só tinha sucata, investimos 500 milhões em equipamentos, construímos a sede, construímos uma programação defensável do ponto de vista da sua coerência, da sua relevância para a TV Brasil e as rádios e a Agência Brasil, que antes eram governamentais, passaram a ser geridos como comunicação pública. criamos a TV Brasil Internacional e assim estava a EBC em seus avanços, fora as coisas de gestão, de funcionários, criar plano de cargos e salários, gestão do orçamento, etc. O governo Lula, eu não posso dizer sobre o resto, mas o governo Lula foi absolutamente correto do ponto de vista dos compromissos financeiros assumidos, os orçamentos todos foram, o presidente falava em garantir um mínimo de 350 milhões, nunca houve falha neste mesmo momento de dificuldade financeira, também a gente tinha ministro para brigar, por isso e tal. Agora, cometemos erros, por exemplo, nesse momento, por que hoje a EBC se tornou vulnerável? Cometemos erros, por exemplo, a ausência de canais, a conjuntura era absolutamente difícil, nós enfrentamos fortíssima oposição lá dentro do Congresso, oposição dos meios privados, oposição dos setores conservadores, etc. Mas, assim, numa correlação de forças mais interessantes, nós tínhamos que ter tomado, primeiro, antes de criar a TV Brasil, nós precisamos ter um canal em cada capital, pelo menos para ela. tinha orçamento para isso, mas eu não sei se estão, assim, hoje eu sei, olhando para trás, que era fundamental, nós não podíamos ter começado a TV Brasil sem ela ter uma rede própria, no mínimo nas capitais, mas é aquela coisa, fazer ou não fazer, talvez fosse esperar as condições ideais, não se fazia. Outro problema, também, as condições ideais, isso aí, o Franklin, por exemplo, foi, refletiu muito em voz alta conosco sobre isso, ela ter a tarefa de fazer comunicação governamental, que é o que a Rádio Abras fazia, e fazer comunicação pública. Bom, mas o Congresso jamais aceitaria criar duas empresas, uma para fazer TV pública, outra para fazer comunicação governamental, mas isso tornou a EBC vulnerável, porque, na medida em que ela opera um NBR, uma Voz para o Brasil, e alguns serviços de governo, e, ao mesmo tempo, ela diz que a TV pública é independente, é a TV da sociedade, etc., etc., isso alimenta o discursional, é a chapa branca, é governamental, é aparelho, é isso, é aquilo, isso é uma vulnerabilidade importante. Eu acho que nós tivemos, sobretudo, digamos assim, nós investimos pouco nisso que só agora está aparecendo, porque a sociedade agora começa a compreender a importância da comunicação pública. tinha uma oposição muito forte dos meios privados, então, isso levaria para um embate, mais um confronto que talvez também fosse prejudicial ao avanço do projeto, aquela coisa, você quer avançar, então vamos comprar menos brigas. Mas a construção, uma grande campanha de educação para a comunicação pública, nós podíamos ter feito mais, aí eu estou falando até da nossa gestão, da Mida, que eu participei, que eu fui presidente, acho que nós educamos pouco para a comunicação pública. Como de resto, eu acho que todos os anos do PT, isso é uma falha de todo esse período, o consumo, o aumento do consumo, a emergência das classes mais pobres, desacompanhada de construção, de educação política, e isso resultou em que? Na hora em que o consumo, baixou, então, nós perdemos base social e estamos aí nessas circunstâncias. Mas houve, isso é a mesma coisa para a comunicação pública. Faltou um pouco mais disso, de educação, comunicação pública, eu não sei como é que chamar a palavra certa, mas é isso. Agora sim, a sociedade percebeu que era importante. Também porque a mídia privada, ela radicalizou no seu pensamento único, no seu partidarismo, no seu engajamento, no seu substituir a oposição, que ela sempre veio fazendo, desde o início do governo Lula, ela se partidarizou, ela passou a atuar como partido de oposição, e ela veio radicalizando nisso, e isso também contribuiu para essa percepção da comunicação pública. Eu acho que o governo Dilma não teve o mesmo compromisso com a comunicação pública que o governo Lula, isso tanto do ponto de vista orçamentário, quanto do ponto de vista de criar as condições. Então, o que eles mais gostam de dizer é que a presidente fala que a IBC é isso ou é aquilo. Ou seja, isso tudo vulnerabilizou a empresa na hora que veio o governo golpista com seu ataque. aqui nessa reta final houve uma demora absurda em preencher a vaga de presidente, eu, assim, sem nenhuma gabolice e tal. Nos últimos dias, depois que o impeachment passou na Câmara, eu fiquei infernizando gente do governo, do PT, que tinha que nomear o presidente, que tinha mandado. Resultado, a nomeação veio tarde, veio em 2 de março, né? E no dia 10 de abril, ainda se fez uma desnecessária posse do Ricardo, que estava nomeado até dia 2. Ou seja, para alimentar esse discurso de que ele foi nomeado na véspera do impeachment, né? Mas podia ter essa nomeação sido feita antes, isso também vulnerabilizou e deu argumentos, argumentos hipócritas, mas deu, né? Para eles. Enfim, o que temos? Eu tinha voltado para, depois de passar os quatro anos da gestão do Nelson Breve, que me sucedeu fora da EBC, eu havia retornado esse ano como comentarista e lá para a apresentadora, para a entrevistadora permanente de um programa Palavras Cruzadas e fazia comentários no rádio, etc. A EBC, o jornalismo da EBC estava no seu melhor momento, tá? No seu melhor momento, porque estava fazendo uma cobertura agressiva com horas de transmissões ao vivo, quando eram dias de grandes mobilizações ou decisões, etc. e tal, mas nunca deixou de dar os dois lados, né? De dar manifestação também a favor de impeachment, temos também 12 horas de cobertura, mas do outro lado também. mas era um jornalismo que estava agressivo no sentido de debater, aprofundar, confrontar as opiniões, etc. Isto é que incomodou muito o governo Lula na reta final. Eu estava lá, então, nessa fase, em outro papel, não como presidente, como comentarista. No dia 20, teve a notícia de madrugada, nós tivemos acesso ao Diário Oficial com a exoneração do Ricardo, foi nessa mesma madrugada que eu fui para o computador e escrevi uma carta aberta para o Temer dizendo isso, contando isso, que isso era um absurdo, uma ilegalidade e tal. Essa carta irritou muito porque ela saiu junto com a decisão do Laerte. No dia 23 de maio, já na segunda-feira, esse, o Laerte Rimoli, o interventor, fez uma invasão, uma ocupação da EBC na base da força de entrar, sentar na mesa, sabe, ocupar e começar a demitir. A lista dos primeiros, o que que o Eliseu Padilha, eu tenho todas essas coisas apuradas, o Eliseu Padilha deu ordens de que a primeira providência era tirar do ar os comentaristas. os que estavam fazendo jornalismo, ou seja, Nacife, Paulo Moreira Leite, Sidney Rezende, eu e outros. Então, isso já começou, foi censura. O que ele fez ao suspender nossos contratos foi censura, tirar aquelas vozes dali. imediatamente também ele demitiu 60 gestores, 60 pessoas que ocupam cargos comissionados. A EBC hoje está, eu brinco que lá é uma mula de duas cabeças. Liberou a mula, a mula sem cabeça, lá é de duas cabeças. Por quê? O Ricardo ficou 15 dias fora. Nesses 15 dias, este Laerte fez coisas do arco da velha, de absurdos. Por exemplo, nomear um diretor de jornalismo, uma pessoa absolutamente limitada da sua competência para ser diretor de jornalismo, é que toca dois jornalismos, ou da TV Brasil, TV Pública, Independente e tal, ou da NBR. A mesma equipe faz dois jornalismos, um de governo e um público, supostamente, porque nessa altura é tudo de governo. E várias outras intervenções, a sangria, como é que chama? A asfixia financeira prossegue, vários produtores independentes estão há três, quatro, cinco meses sem receber, isso já vinha de antes, já tinha problema financeiro lá, mas agora o Torniquete apertou, aí o STF restaura o mandato do Ricardo, aí por que eu digo que é uma mula de duas cabeças? O Ricardo voltou, mas antes de voltar, o governo golpista botou lá todos os membros de um conselho chamado Conselho de Administração, que toda empresa pública tem. A EVC que tem dois conselhos porque ela tem o curador, mas o curador cuida de conteúdo, da pertinência, da programação, etc. Conselho de Administração é aquilo que todo estatal tem, como aquele da Petrobras, famoso lá, por causa de Passadina, né? Então, e é no conselho que os diretores são nomeados. E o Temer colocou os membros do conselho, todos dele, agora. então, o Ricardo não tem poderes efetivos sobre a empresa, porque se ele tirar esse diretor de jornalismo lá, que é tão competente que faz dois jornalismos, por exemplo, um público, um estatal, governamental, ele não pode nomear outro porque não passa no conselho. Então, lá tem um presidente garantido por um laminar do Supremo e uma diretora geral e todas as outras diretorias do Temer. Então, isso não vai andar, não tem jeito disso dar certo, não tem jeito de sair nada dali. E vai ficar como? A situação, então, é o seguinte, o Supremo em algum momento vai julgar o mérito dessa ação do Ricardo que tem mandato estabelecido em lei e está lá com uma liminar do Toffoli. Mas, se o golpe for consumado em agosto, ainda que o Ricardo tenha seu mandato reconhecido no mérito pelo Supremo, isso não vai adiantar nada, porque o Conselho de Administração continua sendo do Temer, os diretores continuam sendo dele e depois eles já avisaram que vão mexer na lei. Essa é a medida provisória, cada dia eles falam uma coisa, mas o que está claro é o seguinte, é desmonte, esse governo desmonta tudo que está desmanchando política social, várias outras conquistas civilizatórias, acaba com a Secretaria de Direitos Humanos, etc., mulher, índia, essas coisas, tudo, igualdade racial. É um governo de desmonte que quer desmontar até um porto em Cuba, Porto de Mariel, então vocês imaginam que eles não vão desmontar a EBC. O projeto é isso, depois que passar, agosto, se o Temer for efetivado, aí vai vir o desmonte da EBC. Então, só tem, assim, a salvação desse projeto, só tem um caminho se nós formos capazes de uma forte mobilização em defesa da EBC. Quer dizer, eu acho que está havendo uma percepção muito importante, muito grande, em relação a anos atrás, da importância da EBC e da comunicação pública, mas seria preciso uma resistência muito efetiva para a gente evitar um desmonte que eles estão decididos a fazer para isso, não tem divergência. Cala os blogs, cala a EBC e vamos ficar, assim, com a mídia homogênea. Embora, até ela, agora já esteja com vergonha de defender o governo o tempo. Bom, os outros também têm muito o que falar sobre isso, eu paro por aqui, tá? Obrigadão, Tereza. passar para o Lalo, depois passamos para o Franklin, pode ser? Doutor Lalo. Boa noite a todos e todas. Eu me preparei um pouco para falar aqui com vocês numa linha um pouco diferente. Embora eu tenha participado desde o início da... Embora eu tenha participado desde o início daquele grupo de trabalho do Franklin como ministro formou para pensar a EBC, criar a EBC junto com o Garcês que está aqui, como a Tereza lembrou, eu fui durante dois anos ouvidor da EBC, continuo fazendo o programa Ver TV, eu, com a presença do Franklin e da Tereza, eu preferi conversar com vocês por um outro viés, um viés mais do conceito da comunicação pública. Eu vou dar uma de buliana aqui, pegando o finzinho da fala da Tereza. nós hoje estamos aqui com talvez cem pessoas discutindo a EBC e a comunicação pública. É um avanço muito grande, é um avanço muito grande. Eu que estou nessa estrada há algumas décadas, posso dizer que há 20 anos, se você fosse chamar para uma universidade ou um sindicato para discutir comunicação pública, primeiro as pessoas nem sabiam o que era isso, e depois você ter dois, três gatos pingados. Isso é graças, isso é graças à criação da EBC. A criação da EBC, pode, a EBC pode, alguém já disse que uma vez a TV Cultura que era a TV mais lida do Brasil. A EBC, a TV Brasil, eu não quero falar isso porque eu gosto muito da TV Brasil, eu não vou falar, não vou falar, mas também caminha por aí. Se ela não conseguiu a audiência necessária para se consolidar como um grande instrumento de comunicação, no mínimo, ela despertou na sociedade brasileira a ideia de que uma outra comunicação é possível. Gerações e gerações de brasileiros nasceram, viveram e morreram achando que rádio e televisão tem que ter propaganda. Eu lembro de uma pioneira do Serviço Brasileiro de Rádio Difusão da EBC, voltando, na época, depois da guerra, mais ou menos, voltando para o Brasil, ela disse, olha, quando o navio chegou perto da costa brasileira, eu liguei o rádio, eu fiquei horrorizada, tinha coisas que eu não queria ouvir, eu estava acostumado com a BBC, coisas maravilhosas, e eles ficavam querendo me vender coisas pelo rádio. Mas, para o brasileiro, isso é normal, é como se isso fosse a única possibilidade de fazer uma radiodifusão no país. Radiodifusão pública, não existe, portanto, uma massa crítica que possa sair às ruas para defender, infelizmente, para defender esse tipo de... Agora, avançamos muito, a Poliana é a seguinte, avançamos muito, estamos aqui reunidos, há manifestações, há grupos organizados em defesa da comunicação pública, o que é um grande avanço. Mas eu queria colocar uma questão mais conceitual, que a gente tem que entender a comunicação pública historicamente dentro da perspectiva da fundação do Estado de bem-estar social. Você não pode discutir comunicação pública sem discutir o papel do Estado. Em que Estado essa comunicação pública se constitui? É no Estado mínimo? Então, ela não tem comunicação pública. É no Estado de bem-estar social? Bom, aí sim. Aí nós podemos ter. Se você tem saúde, tem educação, etc., você tem também comunicação pública com um direito e um serviço prestado à sociedade. A comunicação pública nasce, portanto, a origem dela está nesse Estado de bem-estar social criado após, entre as guerras e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial na Europa. No Brasil, a história da comunicação pública é muito frágil ou praticamente inexistente, embora ela tenha surgido na mesma época que surgiu a BBC. A BBC é de 1922. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro é de 1923, um ano depois. E por que se chama Rádio Sociedade do Rio de Janeiro? Porque o Roquete Pinto achou que tinha que formar uma sociedade de ouvintes que se cortizavam para ouvir no rádio música clássica que ele gostava e algumas notícias que ele reportava do jornal e lia. O mesmo conceito de manutenção independente que a BBC instituiu na Inglaterra. Quem mantém a BBC não é o tesouro, não é o governo, não é o governo do dia. São os telespectadores, são os rádio ouvindo. Naquela época, o rádio. Quem tinha um aparelho de rádio em casa pagava uma taxa para manter a programação. E até hoje paga um imposto, é um imposto anual para manter a BBC. O Roquete Pinto pensou a mesma coisa, só que aqui a possibilidade de se utilizar o rádio como um grande instrumento comercial e político pôs por terra o sonho do Roquete Pinto que acabou entregando a sua rádio, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro para o governo federal e hoje a Rádio MEC, a rádio do Roquete Pinto continua lá. Uma das cláusulas da entrega do Roquete Pinto para o governo é que não houvesse publicidade naquela emissora. E hoje a Rádio MEC continua funcionando e é uma das emissoras da BBC no Rio de Janeiro. Bom, isso eu estou falando da década de 20 do século passado só se voltou a pensar em televisão pública no Brasil no primeiro governo Vargas quando o Getúlio outorga outorga eu não sei se ele chegou a assinar mas estava um processo de outorga da concessão de um canal do Canal 4 do Rio de Janeiro para a Rádio Nacional a Rádio Nacional era, vocês sabem a Rede Globo das décadas de 30 40 até os anos 50 emissora estatal o Getúlio o Getúlio ia outorgar o Canal 4 do Rio de Janeiro para criar a TV Nacional do Brasil nós íamos ter uma televisão pública brasileira quase concomitante ao que estava acontecendo na Europa as emissoras públicas estavam de televisão estavam se concretizando mais naquele momento bom, o Getúlio morre o Juscelino ia dar prosseguimento a esse processo de entregar a de outorgar o Canal 4 para para a TV Nacional mas aí entra na parada o Chateau que era o Roberto Marinho da época o Chateau diz, olha isso está num depoimento do livro o Chateau diz o seguinte se o presidente da República Juscelino outorgar o canal um canal de televisão para a Rádio Nacional ele tinha Tupi eu coloco toda a cadeia dos associados para derrubá-lo da presidência da República e o Juscelino obviamente recua outorga depois esse canal para a Globo que vai colocar no ar depois já na década de 60 nessa década de 60 surgem as chamadas educativas essas que a Tereza mencionou e que na verdade são emissoras estatais muitas delas controladas pela Secretaria de Governo pela Secretaria de Educação com exceção talvez da TV da Fundação Padre Anchieto em São Paulo e da Fundação Piratini no Rio Grande do Sul que tentam ser de alguma forma mais públicas e menos estatais mas essas televisões educativas que surgiram pelo Brasil todo nos anos 60 na verdade faziam parte de dois processos um interno de unificar as estruturas educativas e pedagógicas do Brasil depois de 64 então isso se acelera com a tentativa de você a partir de um centro de radiação estabelecer parâmetros educacionais para o Brasil todo portanto controlados de uma forma bastante centralizada e do ponto de vista internacional é o avanço das multinacionais de equipamentos eletroeletrônicos que vão vender principalmente dos Estados Unidos vender equipamentos para montar essas emissoras educativas pelo Brasil o grande marco já foi mencionado pela Tereza o grande marco legal para você realmente ter uma referência de comunicação pública no Brasil é a Constituição de 88 é a Constituição de 88 que estabelece essa complementariedade entre o público o privado e o estatal é bom ressaltar também que às vezes essa complementariedade viu Tereza é às vezes vista como o complementar subalterno vamos fazer o que elas não fazem não é isso não complementar é fazer a mesma coisa melhor fazer disputar audiência disputar audiência não é para dizer olha vamos para a Amazônia porque lá não vende sabonete então a Globo não quer vender sabonete não vai para a Amazônia para a selva então a TV pública tem que ir lá não é isso complementariedade não é isso não não é subalternidade complementariedade é você oferecer para a sociedade visões processos alternativos a da mídia da mídia estatal e da mídia privada que tem lá os seus espaços e finalmente chegamos a criação da EBC em 2007 num avanço para o Brasil importantíssimo mas que foi bombardeada era a TV Traço era a TV Lula a TV do Lula a TV Traço etc bombardeado pelos meios de comunicação de uma maneira violenta e isso tem origens históricas que não é fácil você fazer uma TV pública num país semi-escravocrata num país de coronéis os coronéis os coronéis midiáticos são herdeiros dos coronéis agrários os coronéis agrários eles eles foram as suas as suas gerações foram se transferindo para o meio urbano e nesse meio urbano eles se tornaram coronéis políticos e coronéis midiáticos tem uma professora da uma pesquisadora mineira Angela Carrato ela tem ela sacou uma ela tem uma boa sacada pegando a a ideia do Roberto Schwartz que dizia que o liberalismo no Brasil é uma ideia fora do lugar a Angela diz a comunicação pública é uma ideia fora do lugar no Brasil como é que é uma ideia fora do lugar porque não há não há no Brasil condições condições socioeconômicas para assumir entender a repulsa a repulsa é muito grande a qualquer tipo de avanço social então você colocar uma comunicação pública que é algo que avança em torno em termos de democracia etc numa sociedade oligárquica e no meio dominado por coronéis eletrônicos é um arrojo muito grande isso é um mérito do presidente Lula isso é um mérito desses governos a TV pública não se pode deixar claro o seguinte nada cai do céu a TV pública não cai das nuvens ela tem que ser impulsionada pelo Estado não tem jeito é o Estado que impulsiona e ela vai na contramão dos interesses dominantes que sob o véu do liberalismo julgam-se no direito absoluto de impor à sociedade suas ideias gostos valores sem nenhum tipo de controle por isso que eu digo que a TV pública é uma forma de controle social da mídia as pessoas se arrepiam quando falam controle a TV pública é uma forma de controle social da mídia assim como a lei de meios você tem dois caminhos para democratizar a comunicação uma é uma legislação que garante espaço para todos a grosso modo a outra é e junto não separadamente junto é o fortalecimento da comunicação pública como a grande alternativa de conteúdo etc por isso ela é violentamente atacada é por isso que ela é violentamente atacada a EBC ela contribuiu se não contribuiu diretamente para mostrar que uma outra comunicação é possível mas ainda não se realizou plenamente isso a Tereza começou a falar e eu concordo plenamente ela não atende a dois princípios básicos da comunicação pública consagrados na literatura acadêmica a respeito já há muito tempo que são os seguintes a universalidade geográfica e a ética da abrangência eu explico a universalidade geográfica é é é a a condição para que todos tenham o direito humano à comunicação que que todos os cidadãos do país tenham acesso acesso a esse serviço público é um direito e é um serviço é um direito humano e é um serviço que deve ser prestado à sociedade então todos os cidadãos se nós vivemos numa democracia tem o direito igual de ter acesso a esse tipo de serviço a Tereza acabou de mostrar que isso não foi possível nas condições dadas há zonas cinzentas até hoje no Brasil onde as nossas os nossos sinais não chegam aqui mesmo em São Paulo às vezes é muito difícil você claro que agora com o sistema digital melhorou um pouco mas ainda assim há cidadãos de primeira e de segunda classe aqueles que podem assistir a TV Brasil e aqueles que não podem e rádio e rádio oito emissoras de rádio da EBC nenhuma delas nenhuma delas sendo sintonizada em São Paulo a última a tentativa que foi feita de acordo com a Rádio Brasil atual com o programa do Sidney produzido pela EBC e transmitido aqui em São Paulo foi abortada nessa intervenção que a Tereza mencionou portanto a universalidade geográfica que é um princípio básico da comunicação pública ainda não é atendido pela EBC e a ética da abrangência é a ideia de que a comunicação pública deve atender as necessidades simbólicas de toda a população claro que numa sociedade multicultural diversa como a nossa isso é muito difícil mas isso tem que ser feito como meta você tem que ter o funk você tem que ter o rock você tem que ter a música popular brasileira enfim você tem que de alguma maneira atender a todos os gostos e interesses existentes na sociedade na Europa a França a Inglaterra a Alemanha eles tentaram eles tentaram resolver isso de alguma maneira ainda nos anos 60 70 criando o segundo canal tem o primeiro canal generalista com novela auditório jornal etc e o segundo mais segmentado para atingir determinados públicos com o advento do digital isso tornou-se mais fácil hoje você pode ter mais canais para atender aos vários públicos que existem na sociedade essa é a ética da abrangência você abranger o maior número possível de pessoas o público mais amplo eu acho viu Franklin Tereza eu acho que nós só poderíamos no ideal no sonho é você ter no mínimo quatro canais porque não dá para atender todo mundo com um canal de televisão então você teria que ter o generalista sem dúvida alguma com essa programação variada você tem que ter notícias 24 horas o Brasil não pode ficar refém da Globo News gente não pode ficar refém da Globo News ontem saiu uma pesquisa mostrando que subiu muito a audiência da Globo News nesse momento político que nós vivemos mas nós sabemos qual é o conteúdo da Globo News então a TV pública tem que ter um canal 24 horas tem que ter um canal infantil porque as crianças foram banidas da TV comercial não há mais programa infantil na TV comercial e os maiores índices de audiência da TV Cultura de São Paulo e da TV Brasil são os programas infantis porque oferecem uma programação infantil e de qualidade para essas e tem que ter um programa um canal infantil além de um outro canal que eu acho que tem que ter de artes espetáculos cinema etc esse seria o modelo ideal de construção de uma TV pública que realmente viesse fazer diferença que viesse e mais do que isso que fosse colocada no dial que fosse sintonizada ao lado do lado da outra da Globo o cara virar o canal e perceber a diferença porque ele está na Globo e tem que ir no 200 e pouco para ver a TV Brasil aí não dá mesmo bom não eu estou terminando eu acho que além disso que eu que eu falei aqui a comunicação pública ela pode ainda se espraiar mais eu diria nós vivemos um processo de convergência midiática essa convergência midiática ela tem que ir além tem que ir além da internet eu acho que a internet é fundamental mas a internet tem que se articular com a televisão e com o rádio a convergência tem que se dar na articulação de todos esses veículos e aí nós não podemos deixar de de entender que a EBC tem que ser o núcleo deveria ser o núcleo dessa articulação envolvendo rádios comunitárias emissoras universitárias enfim sendo a sede sendo o núcleo central de uma grande comunicação que não precisa ser controlada mas a EBC pode fornecer programas serviços como já vem fazendo por exemplo a parceria com a TVT que também foi abortada é uma experiência muito interessante quer dizer a TVT voltou a colocar no ar os programas da TV Brasil e faz com que com que este este produto que é um produto que é o conteúdo da TV Brasil e das emissoras da EBC que é um conteúdo pago pelo cidadão seja o mais difundido possível não precisa ficar fazendo grandes negociações quer colocar no ar desde que não desde que não mutire o programa desde que não insira comercial no programa coloca no ar é serviço público para ir para o público aonde for possível eu me lembro que lá no primórdio nos primórdios do ver TV ainda com a Tereza a gente fazia isso mandava CD do programa para um monte de TVs comunitárias sem muita burocracia depois começou muita burocracia não deu mais para mandar os programas mas eu acho que é isto é isto as pessoas tem o direito de ter acesso onde e como e como for possível agora só para fechar essa questão mais conceitual do público e do estatal eu acabei de dizer que não há como não ter o Estado como impulsionador do processo quer dizer o Estado ele impulsiona o processo agora a emissora vai se tornar ou a empresa vai se tornar mais ou menos pública na medida em que no seu interior existirem mecanismos de participação da sociedade nela eu acho que o caso do Conselho Curador da IBC é um exemplo marcante é um exemplo importante o Estado impulsiona mas a sociedade é que acaba realizando o seu controle e mais do que isso não é só controle as vezes a palavra controle aí não é boa é mais do que isso é levar para o interior da empresa das emissoras o pulsar da sociedade o Conselho Curador da IBC não sei se vocês sabem conhecem tem uma índia que faz viaja 15, 18, 20 horas de barco de avião de não sei o que para sair lá da aldeia dela no Acre para participar da reunião do Conselho e traz ali as pautas das comunidades indígenas tem o negro tem a questão das pessoas com deficiências estão presentes lá pessoas das mais diferentes regiões do Brasil portanto as vezes parece que Conselho é igual a controle não é só isso é também mas é o mais importante que o controle é trazer para o interior da empresa e portanto que isso se reflita na programação questões que as vezes os gestores por mais bem intencionados que sejam não tenha possibilidade não tenha o feeling para ir lá buscar esse tipo de informação portanto essa presença dos conselhos é fundamental e no caso da EBC além dos conselhos tem ouvidoria que faz essa relação com a sociedade e torna a empresa realmente pública e não estatal na prática e para concluir na prática quem acompanha a história quem acompanha a programação da TV Brasil e das emissoras de rádio da EBC pode perceber sem muito esforço de que ali é um conteúdo que não se vê na TV comercial é um conteúdo de qualidade onde é que você tem um programa como estação plural se não me engano LGBT que trata que trata esta população com muito respeito onde você tem você tem ao contrário você tem preconceitos estereótipos nas emissoras comerciais mas é só lá que isso é possível é só lá que é possível se discutir concessões de rádio e TV é só lá que é possível se discutir democratização da comunicação esse papel é fundamental para a democracia eu na minha na minha passagem na ouvidoria eu descobri uma coisa muito interessante em relação às rádios hoje nós falamos em whatsapp dois minutos todo mundo se conecta rapidamente tudo bem isso é maravilhoso só que o Brasil não é só isso não na ouvidoria eu recebi a Tereza cartas escritas à mão dos povos ribeirinhos da Amazônia pedindo para o locutor anunciar que no barco de tal vai chegar o barco tal com aquela encomenda com aquele remédio esse é Brasil também agora é claro que a Globo não vai fazer a Rádio Globo não vai lá para dar esse tipo de informação quem faz esse tipo de informação é a Rádio Nacional da Amazônia que cobre de Brasília toda aquela região ou então integra o país com a Rádio Nacional do Alto Solimões na tríplice fronteira Brasil-Colômbia Brasil-Colômbia e Peru não é? onde as emissoras em língua espanhola dominam e lá está a Rádio Nacional da Amazônia da EBC portanto eu estou dando esses exemplos para mostrar como são hipócritas vou usar a palavra como são hipócritas aqueles que fazem editoriais dizendo que a EBC dá traço joga dinheiro fora sem saber o que se faz qual é o serviço público que é prestado por essa empresa de comunicação é a mesma coisa quando dizem olha a universidade pública veja quanto custa a universidade pública milhões e milhões a universidade particular custa mesmo só que a universidade pública tem hospital tem pesquisa tem não sei o que é a mesma coisa a EBC tem a TV mas tem a rádio tem a agência a agência de notícias que municia um número imenso de veículos de comunicação pelo Brasil todo eu acho que é esta este esclarecimento precisa ser feito cada vez mais de forma mais que penetre na sociedade para que ela entenda a importância para o cidadão individualmente e para a democracia de uma comunicação pública de qualidade Obrigado Obrigadão Lalo Passar direto para o Franklin Bom em primeiro lugar eu queria pedir desculpa pelo meu atraso eu estava cães que era oito horas Bom eu queria começar dizendo que eu acho que eu fiquei muito impressionado com a virulência com que o governo no interino do Temer atacou a EBC e a comunicação pública eu acho que ele foi burro o que não é uma grande surpresa porque eu acho que ele chamou a atenção para algo que muita gente sequer tinha percebido ou seja que aqui há algo importante importante ao ponto de que um sujeito que acabou de ser entronizado por um golpe de estado uma das suas primeiras medidas é atacar uma empresa de comunicação e tentar decepá-la tentar tirar o seu caráter público botar um pau mandado no lugar por que? se eles dizem que tem traço por que? se eles dizem que ela é absolutamente sem importância não isso mostrou que para eles isso era crucial e era crucial por que? vamos especular pode ser que eles precisassem mandar um recado para aqueles que foram grandes aliados deles dentro desse processo golpista em alguns momentos foram os grandes dirigentes desse processo golpista que é a mídia privada eles precisavam dizer olha nós faremos o que vocês quiserem isso aqui é um sinal da mesma forma que o Eduardo Cunha ao ir assumir a presidência da câmara deu um sinal regulação da mídia não haverá de jeito nenhum comigo o presidente da câmara dizendo o seguinte nós sabemos quem manda e nós nos entenderemos se você me der força e de certa forma acho que foi o recado que o Temer passou mas podemos também analisar por outro aspecto isso não será apenas um recado que ele quis mandar para a mídia privada será um incômodo profundo que ele tem contra aquilo que é dissonante dentro de um pensamento monocórdico único que se estabelece no Brasil graças à mídia e da qual a chegada dele ao poder foi expressão então eu acho que do vice decorativo nós tivemos o interino vingativo e vingativo contra uma coisa que em tese ele não deveria estar buscando vingança porque em tese eles dizem que não tem importância mas qual é o grande problema as coisas absurdas elas precisam parecer naturais se elas não parecerem naturais entende elas começam a ser questionadas como absurdas por exemplo criança não tem escola isso é um absurdo mas se for algo natural criança filho de pobre não precisa ter escola mesmo porque não vai chegar lugar nenhum entende se isso fosse naturalizando se o sujeito está jogado na rua sem condição de sobrevivência isso é natural esse cara não conseguiria emprego não conseguiria produzir nada esse cara não consegue nem construir uma família isso é natural que ele esteja assim tudo que é natural deixa de ser absurdo isso se chama a dominação dentro da sociedade ou seja você transforma em natural o que é absurdo a primeira das grandes naturalizações é aquilo que distingue a esquerda da direita tem muita gente que diz não existe mais esquerda e direita é tudo a mesma coisa bobagem palhaçada continua a existir esquerda continua a existir direita qual é a grande diferença a direita naturaliza a pobreza ela naturaliza a injustiça ela diz o seguinte existem pobres porque eles merecem ser pobres porque eles não tem condição de não ser pobres eles só podem ser isso a esquerda diz eles não são pobres porque eles merecem ser pobres eles são pobres porque eles não receberam oportunidades para construir uma vida melhor então de um lado alguém diz isso é natural de outro lado alguém diz isso é uma injustiça e essa é a disputa básica que existe na sociedade dos nossos tempos alguns vão dizer estado mínimo porque não precisa cuidar de pobre outros vão dizer não temos que ter um estado que construa um estado de bem-estar social alguns vão chegar e dizer diante da injustiça o seguinte olha que aliás foram o que fizeram as nossas elites durante 500 anos eu até gostaria de governar o Brasil para todo mundo mas não dá é impossível o povo não cabe no Brasil o povo atrapalha o povo é um peso um estorvo precisou vir um metalúrgico para mostrar não o povo não pesa um estorvo ao contrário o povo é uma energia o povo é patrimônio o povo é aquilo que pode construir um Brasil melhor desde que ele tenha oportunidade desde que a sua falta de oportunidade não seja encarada enquanto um fenômeno natural na questão da comunicação o que se passa é a mesma coisa o que eles querem é naturalizar que só pode haver uma comunicação aquela que obedece aos interesses econômicos dos grupos privados e o pior é que isso prevaleceu no Brasil durante esse tempo todo isso vem lá de trás o Lano já fez aqui um apanhado da formação disso do ponto de vista histórico mas isso vem lá de trás todas as vezes ele citou o exemplo do Juscelino citou o exemplo do Getúlio com o Jango foi a mesma coisa todas as vezes que se tentou botar algum limite isso é censura isso é um ataque à liberdade de imprensa ou seja isso não é natural isso é uma violência quando a violência é que só poucos grupos possam fazer chegar sua opinião sua visão de mundo e manipular a informação conforme os seus interesses conforme também as circunstâncias e a conjuntura política então essa questão de que é natural o Temer veio e mostrou e disse assim não é natural que possa ter comunicação pública não é natural que possa ter EBC isso me incomoda e eu tenho que cortar esse mal pela raiz daí a fúria com que entrou inclusive cometendo sandiços do ponto de vista jurídico quando o presidente da EBC pela lei tem mandato de quatro anos estava nomeado portanto terá de ficar com o mandato de quatro anos eu acho que ele pode até mandar lei nova do congresso o atual presidente tem um direito adquirido de quatro anos isso é uma controvérsia que vai durar mas ele diz eu tenho que decepar porque eu preciso mostrar quem manda eu preciso mostrar quem manda para os grandes grupos de comunicação e preciso mostrar para esse pessoal que tema que tem que haver muitas vozes muita gente falando pluralidade etc quem é que manda também agora isso é sinal que apesar de todos os problemas das dificuldades algo se constituiu durante esses últimos anos com a criação da EBC que incomoda eles profundamente olha eu queria dizer a vocês assim essa história que a EBC é traço é bobagem o que a EBC tem é alguns problemas sérios o primeiro você citou é o alcance do seu sinal eu não sei hoje em dia como tá mas quando eu era ministro o alcance do sinal da EBC era em torno de 40% do território nacional dos aparelhos não chegava a 100% não chegava a metade sendo que muitas vezes essa cobertura essa deficiência de cobertura ainda era gravada com uma qualidade deficiente do sinal quando você pegava a parabólica que batia naquela época não sei hoje em dia em 38% 39% dos aparelhos de televisão no Brasil curioso a EBC as pesquisas mostravam dava 3 pontos de audiência por que que ela dava 3 pontos porque no universo da parabólica ela cobria 100% e tinha uma boa qualidade de sinal então vê-se como o problema da deficiência de cobertura e da baixa qualidade de sinal e isso quer dizer investimento em equipamento em torres etc e tal era um problema importante já aponto dois outros problemas graves da EBC a estrutura jurídico institucional da EBC que nunca conseguiu se fazer algo que permitisse que lhe desse agilidade para ela poder competir no mercado ela era obrigada a seguir a lei 8666 ela sequer pôde se organizar pelo mesmo modelo jurídico institucional da TV Cultura de São Paulo que é uma fundação pública de direito privado porque essa figura a fundação pública de direito privado não existe na administração pública federal e o terceiro problema verba precisava muito mais verba do que tinha para poder crescer mesmo assim a EBC construiu coisas importantes eu lhe digo a agência Brasil é uma coisa importante ela produz informação e distribui gratuitamente informação equilibrada público ouvindo os dois lados com espírito público e entrega o que? para jornais de todo o Brasil para rádio de todo o Brasil para blogs de todo o Brasil ou seja ela fornece isso fornece inclusive para os jornais os grandes jornais de todo o Brasil que volta e meia estão ali chupando coberturas da agência Brasil porque com a crise que eles estão vivendo cada vez tem menos correspondentes espalhados pelo Brasil então nem isso de importante mas podia ter avançado muito mais na televisão já citei problema eu não consigo entender porque que não se avançou mais na constituição de uma cadeia de rádios públicas em todo o país em todas as grandes capitais que permitisse pluralismo porque eu entro no rádio aqui em São Paulo é uma é igual a B que é igual a C que é igual a D eu acho que D já cheguei longe demais é A, B, C é uma coisa e aí eu falo com o motorista de táxi e aí o cara diz tá fogo olha até os motoristas de táxi de São Paulo estão já ficando olha tá difícil porque é uma coisa só sempre igual e no fundo tratando o ouvinte como se o ouvinte fosse um idiota entende que vai engolir qualquer coisa que vai ser dita etc então eu também acho que isso poderia ter sido feito muitas coisas poderiam ter sido feito mas eu acho que algo se fez que incomodou profundamente algo se fez que incomodou profundamente porque a reação a virulência a necessidade das demonstrações imediatas mostra o seguinte algo tinha se plantado o Lalo falou uma coisa que é importante olha nós temos aqui o que 100, 120 pessoas por aí isso pra discutir comunicação pública quando se criou o EBC você não botava 120 pessoas semana passada uns 10 dias eu fui lá no Rio lá no antigo ministério da educação no Ocupa Minc entende tinham 250 pessoas discutir EBC entende a maioria moleque entende também tinha muita cabeça branca mas a maioria moleque cabeça branca feito eu deixando claro as mulheres não tem cabeça branca entende então e qual é o que as pessoas querem estão discutindo no fundo o que elas estão discutindo algo que ficou evidente no processo golpista na sua preparação no seu encaminhamento no seu desfecho está ficando cada vez mais claro hoje em dia que é o seguinte eles querem que tenha apenas uma voz e uma opinião do outro lado e a sociedade que antes considerava de certa forma isso natural porque não achava que podia ser diferente hoje em dia está se sentindo extremamente incomodada com isso basta ver a queda de circulação dos jornais basta ver a queda de audiência dos principais canais de televisão claro isso tem a ver com mudanças na plataforma na base tecnológica tem a ver não há a menor dúvida mas a forma acentuada como isso está se dando no Brasil entende tem a ver também o que com aquela coisa que eu como jornalista digo você Tereza você aqui é muito jornalista o bem mais precioso que pode ter um jornal um rádio uma televisão não é a opinião do seu chefe não é o seu departamento comercial é a sua credibilidade ou seja de que eu presto um serviço público um serviço público mediado por interesses privados muitas vezes sim mas presta um serviço público ao buscar dar informação amparada em fatos dependente dos fatos e independente dos grandes grupos econômicos dos partidos políticos do governo da oposição da opinião do dono já vê que nós estamos chegando longe isso grandes jornais conseguem muitas vezes chegar a um equilíbrio quando inclusive engatam com um espírito democrático progressista plural da sociedade jornais medíocres como os que nós temos hoje no Brasil entende eles ficam se fechando e fingindo e fingindo como se fôssemos todos trouxas de que eles estão fazendo o jornalismo não o que eles estão fazendo é manipulação política pois bem eu acho que essa questão está na sociedade hoje em dia essa questão está na sociedade hoje em dia isso vai vir à tona cada vez mais forte e eu acho que a sociedade terá de lidar com o fato de que o pluralismo não se impõe naturalmente ele precisa ser alvo de uma disputa política o Lalo falou uma coisa que eu achei muito interessante mas que eu queria ampliar um pouco o conceito de que a comunicação pública precisa o Estado impulsionar a comunicação pública se o Estado não impulsionar não há comunicação pública mas eu diria mais se o Estado não impulsionar não há comunicação privada também por que rádio e televisão a radiodifusão ocupa o espectro eletromagnético que é propriedade da sociedade do Estado então se o Estado não impulsionar e disser vou dar uma concessão de rádio para você e não para você vou organizar um processo de licitação se o Estado não impulsionar não tem comunicação privada também não tem comunicação privada não tem estatal não tem pública porque aquilo que é o principal da comunicação que é o espectro eletromagnético isso pertence à sociedade como um todo e sua política de concessão é ditada pelo Estado é o Estado que impulsiona isso e para impulsionar ele tem que dizer vou dar para você e não vou dar para você mas o critério não é do meu apadrinhado ou não é contra o meu perseguido é um critério que tem que ter o que? princípios claros obrigações claras que tem que ser cumpridas depois porque se não forem cumpridas você não pode mais ter a concessão e eu vou estabelecer uma concessão reparei o Estado que faz isso olha eles conseguiram produzir no Brasil uma coisa que parece entende que isso é uma capitania hereditária que vem lá de 1540 entende que é deles é deles e tem que ser deles não ou seja a discussão da comunicação não apenas da comunicação pública de toda a comunicação entrou na ordem do dia porque os grandes grupos de comunicação cegos por aonde chegaram cegos pelo temor que tem de que algo de novo esteja acontecendo no país não conseguiram conviver com essas mudanças dos últimos tempos e se puseram de uma forma muito reacionária muito medíocre muito pequena a querer dizer daqui não passa eu vou dizer a vocês o seguinte para concluir eu sofri muito com tudo que está acontecendo e continuo sofrendo nós não merecíamos isso nós não merecíamos isso mas por outro lado eu olho e digo assim nós merecíamos isso porque nós não merecíamos mas nós não nos preparamos o suficiente e não preparamos o povo a população as pessoas o suficiente para defender aquilo que elas tinham conquistado nos últimos anos e eu acho que essa mexida que está sendo dada com a sociedade ela vai fazer bem ao país nós sofremos uma derrota histórica eu não pinto de posse mas eu acho que eles ainda não venceram e não sei se eles vão conseguir vencer vencer não é aprová-la no senado lá naquele jogo ali e tal se vai é o seguinte emplacar o programa regressista conservador que tira direitos da população porque a população experimentou nesses últimos 12, 13 anos mudanças profundas na sua vida ela descobriu que aquela história de que não dá para governar para todo mundo que não tem espaço para o povo no Brasil era mentira que há espaço para o povo e que dá para governar para todo mundo ela teve experiência de progredir e não vai querer voltar atrás eu acho que diante de tudo isso nós vamos ter uma coisa muito forte então eu confio muito que apesar de todos os problemas os próximos anos serão anos de muita disputa de muita luta e eu confio mais no povo do que nessa gente pequenininha que está aí confio muito mais no povo ele demora ele aprende às vezes de uma forma mais atabalhada mas ele aprende com vigor e esses caras o negócio deles eles não são elite eles são dinheiristas só isso eu vou indicar para vocês para concluir uma leitura que eu fiz no último mês e que me fez um bem extraordinário porque uma das coisas que me incomodava eu disse como é que essa elite entre aspas como é que esse povo conservador no Brasil que teve uma experiência de ditadura e sabe que isso não leva a canto nenhum de sólido de consistente mesmo do ponto de vista dos interesses dele entra numa aventura como essa que não vai levar eles a lugar nenhum algo de uma burrice histórica monumental nisso eu li um livro que aconselho a vocês é um livro de uma escritora americana que só tinha escrito um livro na vida se descobriu um livro dela que foi editado ano passado uma escritora chamada Harper Lee sobre o sul dos Estados Unidos numa cidade do Alabama sobre a discriminação e o preconceito radial vocês devem ter visto o primeiro livro dela que é o sol nasce para todos foi a tradução em português tem um filme que ganhou Oscar com Gregory Peck extraordinário Gregory Peck faz o papel do áticos do advogado o homem de bem que defende o direito que defende o negro que é acusado de estupro de ter estuprado uma mulher que não tinha sido é um filme maravilhoso um livro maravilhoso esse ano descobri um livro dela que ela escreveu antes desse livro só que se refere a um período posterior na década de 50 e esse livro foi publicado no início desse ano no ano passado nos Estados Unidos a Harper Lee morreu no início desse ano e o livro é impressionante pelo seguinte o áticos que é aquele cara maravilhoso do primeiro livro quando ela volta em 50 e pouco que é quando os negros começam a lutar pelos direitos civis nos Estados Unidos e no Alabama que não se conformam mais em esperar em que eles vão atrás o áticos que era aquele homem maravilhoso ele se descobre cheio de preconceitos que os negros não estão preparados para votar ser eleito será que eles podem nos governar ele não é a Ku Klux Klan mas ele tem um discurso que de certa forma abre espaço para a Ku Klux Klan vir porque é o discurso do preconceito que é o preconceito que nasce da insegurança diante dos avanços sociais é um livro extraordinário aconselho a vocês a leitura saem em português em português eu acho que o nome é bote lá um vigia é é uma coisa assim foi editado pela Zé Olímpio esse ano um livro extraordinário extraordinário porque ele mostra o seguinte como que o preconceito é uma coisa que vai fundo e que deixa quando a insegurança diante do avanço social isso vem à tona eles estão inseguros esse golpe é fruto da insegurança e da arrogância deles da coisa atávica que vem da escravidão mas da coisa recente de ver que o mundo se mexe o mundo se mexeu nós sofremos uma derrota muito grande mas eu acho que o mundo vai continuar a se mexer e que nós vamos recuperar o terreno eu acho que nós vamos avançar e que vai chegar um momento onde não haverá dúvidas que o povo cabe no Brasil que o povo não é estorvo que o povo não é peso que o povo não é carga o povo é patrimônio é energia e é a única possibilidade se tiver oportunidade do Brasil ser um país grande pujante com peso internacional como ele deve ter Obrigado Pessoal nós vamos seguir aquela dinâmica que já havíamos falado vamos abrir para a ideia é fazer mais duas baterias de questões baterias de cinco perguntas opiniões problematizações estava pensando em fixar um tempo de três minutos pode ser? pode ser? para cada fala? e aí eu vou fazer o papel de chato tudo bem? antes de dar início só queria já fazer um convite a vocês nós estamos fazendo esse ciclo de debates que o Brasil é esse o próximo debate está marcado para o dia Maria Alice é oito, né? oito oito de agosto vai ser um debate sobre corrupção na política no Brasil então esse debate nós vamos ter as presenças do jornalista Paulo Moreira Leite do advogado e deputado federal Vadir Damus do Rio de Janeiro do PT do Rio de Janeiro e da deputada do PCdoB de Pernambuco presidente nacional do PCdoB Luciana Santos então esses três vão debater o tema corrupção na política no Brasil o que fazer? então dia oito de agosto na segunda-feira a princípio aqui em Varandes ok? então é isso nós também estamos organizando estamos fechando um seminário chamado a cidade que a mídia não mostra que é um seminário de dois dias nos dias 25 de agosto abre com a presença do prefeito Fernando Haddad do pesquisador do Instituto Box Populi Marcos Coimbra com o presidente da fundação Perseu Abramo Márcio Poshman com o presidente da fundação Maurício Grabois Renato Rabelo e no dia seguinte o dia inteiro são debates sobre mobilidade urbana cultura violência para discutir os problemas da cidade a partir de uma ótica que a mídia nem sempre aborda então vocês também já fiquem com essas datas de referência 25 e 26 de agosto próximo dia oito beleza? vamos nós a luta? quem for falar por favor se apresenta vem pra frente que está filmando tem aí? ah pronto que beleza tem dois vamos lá bom boa noite a mesa boa noite a todos e todas meu nome é Newton de Martins eu sou funcionário da EBC aqui em São Paulo estou como membro da comissão nacional de funcionários comigo está aqui uma delegação de funcionários representantes de dois sindicatos jornalistas São Paulo e Rio São Paulo e Brasília a companheira Sara que é do comitê editorial da EBC indicada pelos funcionários o companheiro Nelson Lins o Jonas a gente constituiu inclusive um comitê de funcionários da EBC contra o golpe pela democracia em defesa da EBC e pra falar em três minutos eu vou procurei aqui pontuar questões que eu julgo importantes no debate primeiro que acho que é claro pra todo mundo aqui que a gente vive sob um golpe de estado que visa atacar um ataque sem precedentes na história do país nas conquistas trabalhistas e no patrimônio público conquistado como o pré-sal e como a EBC numero esses dois e põe a EBC que são setores estratégicos e no nosso caso da comunicação pública que de fato eu concordo com quem disse que não se trata de audiência mas é impossível ficar com uma sombra de uma experiência de comunicação pública que começou nesse país impossível aquilo que já foi relatado como primeiras medidas do Temer sem dúvida nenhuma a EBC é uma conquista no governo Lula não há benesse do Lula mas foi o governo e só poderia ser um governo de base social dos trabalhadores dos movimentos que pudesse dar esse impulso aquilo que é o movimento pela democratização dos meios de comunicação no país desde o fim da ditadura na luta inclusive contra a ditadura que abarca várias entidades Foro Nacional os nossos sindicatos enfim e que a partir daí construiu a EBC agora é forçoso e todo mundo reconhece que ela não se consolidou como poderia principalmente aprofundado no governo Dilma e aí isso tem um nome que é a política de superávit fiscal no governo Dilma o dinheiro da TIM foi entre outros contingenciado para pagar os juros para os banqueiros então essa a questão do fomento eu queria pontuar que ainda é importante mas eu considero também que isso é um problema na hora que fala de estrutura do próprio Rio de Janeiro continua bem sucateado a questão das antenas e a própria valorização dos funcionários que a gente sofreu muito também nesse período e que agora na gestão do Melo a gente está vendo uma verdadeira negociação para o nosso plano de carreira e tal mas que vai esbarrar nessa mula de várias cabeças apesar da vontade dele por isso para meio encerrando eu diria que o futuro de fato o Aliminar não garante nada e eu diria que o futuro da EBC está determinado pelo sucesso ou não da luta contra o golpe é impossível defender a EBC sem estar ligado à defesa a barrar fora Temer e aí sim poder criar as condições que no meu modo de ver é a Dilma voltar com uma carta de compromisso para dizer que vai fazer outra política que vai valorizar que vai mandar dinheiro para a EBC também que vai de fato nesse sentido governar para os trabalhadores para o povo mas eu acredito nessa luta eu acho que é possível derrotar esse golpe a CUT procura preparar a greve geral o movimento continua e a gente como funcionário também entende que nós temos que estar na nossa luta lá dentro para fazer andar nossos direitos trabalhistas mas está aqui fora também para poder defender a empresa até para ter luta por direito trabalhista obrigado Boa noite a todos e a todas meu nome é Anivaldo Padilha e eu tenho uma questão para os três vocês decidem quem vai comentar que é o seguinte acho que todos reconhecemos a importância dos meios de comunicação público que vocês enfatizaram isso eu vivi para quem não me conhece eu vivi 12 anos exilado e nesses 12 anos foram quase 8 anos nos Estados Unidos e depois 4 anos quase 5 anos na Suíça eu vivi em dois contextos e conheci dois modelos de comunicação pública no caso da Suíça e Europa em geral o rádio e a TV públicas são financiados por meio de impostos quando você compra uma TV você paga um imposto alto ou um rádio mas para você usar em casa você tem que registrar os aparelhos e você paga mensalmente ou anualmente dependendo do país um imposto e esse imposto é que financia que sustenta os meios públicos de comunicação nos Estados Unidos é diferente lá o que você tem você tem pelo menos uma rede mas não só uma única você tem a rede de rádio e televisão que é a PBS e a de rádio PBS e a TV inclusive trabalhei durante três meses na PBS vivi lá a TV a TV e o rádio nos Estados Unidos ela é financiada não por meio de recursos estatais ou privados das empresas mas sim a contribuição de todos os ouvintes ou telespectadores que fazem a sua contribuição mensal são contribuições mensais como se fosse uma assinatura e além disso que eles conseguem patrocínio de fundações que investem na área cultural para financiar essas todo o trabalho de rádio e televisão minha pergunta para vocês é o seguinte na discussão sobre o conceitual e também na formação da EBC foi discutida essa possibilidade do Brasil ou existe essa possibilidade do Brasil a impressão que eu tenho que a nossa cultura que não permite muito isso mas eu gostaria que vocês analisassem essa possibilidade porque eu não vejo outra possibilidade da gente recuperar o papel que a EBC está desempenhando até agora nós sofremos uma derrota muito forte muito profunda que independentemente do que vai acontecer no Senado a derrota já está dada Obrigado Então as questões que eu pontuei não são técnicas porque eu desse assunto dessa parte eu não entendo nada mas eu sou Janesley eu sou da Executiva Nacional da CUT sou professora do Paraná sou da Rede Estadual de Educação Pública do Paraná e também sou da Direção Estadual da APP Sindicato que é o Sindicato da Educação Pública do Paraná Então essa é a minha intervenção e a minha trajetória Então a minha preocupação se dirige muito mais ao processo de degradação da TV privada Vocês são pessoas que eu conheço de ler de ver e pela primeira vez vejo pessoalmente O Franklin esteve em Curitiba uma vez não na República de Curitiba numa atividade em que o meu sindicato participava então eu já tinha visto pessoalmente Eu queria citar hoje eu prefiro que não tenha programação infantil porque a programação infantil vem num processo de degradação tão grande na TV aberta que é melhor não ter Para mim começa com começa com grande qualidade lá nos templos da Vila Sésamo porque eu sou bem antiga e a última e para mim o fundo do posto não eles sempre podem cavar mais um pouco o que foi o que foi a Xuxa que educou ou deseducou sei lá duas gerações pelo menos de crianças da maneira com aqueles valores que a gente via segundo o que é a programação o papel político dos programas policiais na televisão brasileira na produção da violência na naturalização da barbárie o que é uma apresentadora de TV como a Xerazade impunemente incentivar linchamentos incentivar todo o ódio e todo o lixo ou uma pseudo jornalista como a Joyce Hasselman que é lá de Curitiba também que fez tudo o que fez de copiar de reportagem de seus colegas na cara de pau mais absoluta e continua ainda dando lição de moral então a minha pergunta para vocês seria um pouco de vocês refletirem o que vocês já pensaram sobre se tem um limite para a degradação eu não vou falar moral no sentido moralista mas para essa degradação cultural da programação das TVs e das rádios brasileiras que não dá para ouvir aquela jovem pan que eu nunca tinha ouvido eu moro em São Paulo há seis meses o que é isso gente alguém disse que é cluclus pan então assim mas não é só ela todas então salvas as rádios educativas que é a que a gente ainda ouve e TV aberta não vejo mais nenhuma por uma questão de sanidade mental e física qual é a nossa o nosso espaço nossa possibilidade de atuar diante dos mercenários eu estou usando o mercenário na falta de outra palavra para os monopólios de comunicação no Brasil porque hoje as palavras às vezes não dizem muita coisa então o que qual é o nosso espaço nossa possibilidade e como é que vocês veem essa degradação e por onde que a gente caminha para poder sei lá quem sabe reverter isso e voltar a ter meios de comunicação que se voltem para a humanização e para uma outra coisa que não seja essa bestificação do ser humano que parece que eles pensam nisso dia e noite obrigada desculpa por ter passado o tempo desculpa é o papel de chato pessoal boa noite meu nome é Rodolfo Lucena e como bem disse aí o companheiro da IPC acho que lutar pela sobrevivência da IPC hoje é lutar contra o golpe e é isso que todos nós cada um a sua maneira vem fazendo nesses últimos dias semanas meses e acho que como disse o Franklin a gente está mais perto de ter sucesso ainda que seja a chance seja muito pequena a gente está mais perto de ter sucesso hoje do que ontem e eu espero que amanhã a gente esteja ainda com mais chances de ter uma solução boa para o povo com a volta da presidenta Dilma e a continuação do mandato para o qual ela foi eleita pelo povo brasileiro mas como sabemos todos essas chances são muito pequenas e aí vem a questão que eu trago para a mesa na eventualidade de a gente ser derrotado de o povo ser derrotado nessa batalha nessa batalha do Senado quais são as chances quais são as condições de o lado de cá de as forças populares montarem a sua mídia nacional unificada quer dizer o seu projeto de enfrentamento a a mídia do governo e a própria mídia privada ou seja é possível vocês veem como possível a gente criar o que seria digamos a rede nacional pela democracia a rede da legalidade quer dizer juntando aí as emissoras comunitárias emissoras universitárias emissoras de sindicato e da mesma forma pensar também na mídia na imprensa sindical na imprensa dos partidos políticos vocês veem isso isso é uma utopia ou isso é uma necessidade sem a qual a gente não vai conseguir prosseguir na luta para derrotar o golpismo no Brasil e vendo isso quem poderia estar puxando são os partidos são as frentes essas frentes elas podem vir a se transformar numa frente única falo da frente povo sem medo e a frente do Brasil popular enfim acho que a nossa grande questão aí como jornalistas e como lutadores pela democracia é isso o Brasil precisa ter uma mídia que represente o povo e como que a gente e a gente precisa construí-la independentemente de estar temos um governo que atenda aos interesses do povo ou ter um governo que queira oprimir a nação brigadão mestre último desse bloco e aí nós vamos retornar para a mesa e eu anotei aqui eu não conheço todo mundo está inscrito você está inscrito ali está inscrito o Jonas quem mais está inscrito você aqui você se inscreveu ou não não? então tá e aqui pronto aí fazemos um segundo bloco aí depois um segundo bloco vamos lá último desse bloco vamos lá três minutinhos boa noite meu nome é Geraldo eu sou professor da rede municipal fui professor também da rede estadual inclusive com acúmulo de cargo então não tem como eu não tocar ou não falar sobre isso a questão da IBC e da mídia sem pensar na educação mas antes disso eu queria fazer uma pergunta assim bem específica já que está me preocupando muito está ligado a essa questão da chamada escola sem partido então eu gostaria assim sobre a questão do fundamentalismo que os colegas eu não lembro não sei se para a época de vocês para a mídia e como está modificando hoje essa questão desse fundamentalismo que poder como eles conseguem articular isso você entra na bandeirante está o horário está lá uma parte sempre eles estão sempre passando algo e fazendo parece que isso vai pegando a cabeça das pessoas como algo de educação mesmo você vai no horário na rede TV só tira em parte a Rede Globo mas todos os outros canais então eu queria saber sobre o fundamentalismo a comunicação nisso a gente teria que pensar num trabalho o que vocês veem historicamente eu sei que parece um pouco confuso mas me preocupa por quê? porque está na televisão tem um poderio enorme e também está na comunidade onde a gente se afastou o prático faz isso pela televisão e estão lá a gente dando aula vai lá no Jardim Santo André você vai em São Mateus eles estão lá dia a dia e isso a gente enquanto professor a gente está sofrendo uma pressão enorme está difícil porque tudo que a gente está tentando fazer já está as frases prontas via escola aliás via televisão vai para a escola você vai trabalhar com a lei 11 mil lei 10 mil não pode chega lá a minha mãe falou lá o pastor falou que isso daí eu não posso participar não posso fazer o teatro e a televisão está todo dia repetindo isso então nós temos que pensar um pouco sobre isso é algo que está me preocupando muito não estou aqui para falar sobre fundamentalismo a gente se preocupa um pouco porque também está uma linha de ódio o medo da gente cair no outro radicalizar então tenho um certo receio sobre isso mas não dá para deixar de falar e um já tem um minuto só são vários eu vou aqui agradecer o Franklin eu conheci talvez não lembre foi lá na com o Paulo Henrique Amorim quero agradecer pegando o livro na apresentação a parte então eu acho que tem uma importância eu queria se você pudesse rapidamente também colocar um pouco o seu histórico fazer esse golpe a época de 60 para nós aqui é bom às vezes se você puder trazer de novo uma reflexão disso o que tem de comum ou não tá e agradecer aos outros todos estão participando aqui porque via internet tem sido para nós um diferencial enorme não sei tento aqui eu estou tentando reconhecer mas tenho certeza que no face e lá nos blogs tem sido diferencial tá então agradeço muito até aqui com vocês podemos inverter Franklin começa são muitas questões eu vou pegar só duas uma questão que o o Rodolfo colocou se existe alguma possibilidade de se construir algum jornal algum meio de comunicação eu acho que você colocou o dilema é uma utopia ou é uma necessidade é uma necessidade agora eu olhando assim o padrão de acúmulo que eu sinto nas nossas lideranças e principais expressões políticas eu olho assim mas isso é uma utopia lamento por quê? porque eu não sinto que eles estejam vendo isso como uma questão crucial no processo de reversão eu acho que eles chegarão a isso debates como esse aqui produzirão isso mas eu acho que ainda estão eles ainda estão naquela fase na verdade eles foram todos educadinhos no negócio seguinte eu não vou brigar com a mídia porque se eu brigo com a mídia eu vou apanhar até dizer chega só doido briga com a mídia entende então não brigam eles naturalizaram levar a porrada da mídia eles acham normal isso entende quer dizer então agora eu acho que tem qualquer coisa se mexendo eu começaria o seguinte tem uma enorme quantidade de blogs de sites etc surgindo eu lhe digo o seguinte naquilo que é a imprensa escrita eu acho que hoje em dia apesar das diferenças de poder econômico de tudo isso existe um contraponto razoável não é o contraponto que eu acho que é necessário porque seria necessário além de fazer o papel do Pinóquio do grilo falante dizer Pinóquio você está mentindo quando a imprensa mente ou seja o tempo todo entende você precisaria também estar fazendo o que produzindo informação em primeira mão tem gente cobrindo congresso palácio economia ou seja está produzindo informação em primeira mão para fazer o contraponto não apenas na opinião mas fazer o contraponto na produção informativa tem gente começando a fazer isso eu vejo diversos estados no nordeste você começa a ter blogs que fazem isso eu acho só que a gente precisa mais rápido e para isso precisa liderança precisa mas me perguntaram ao Napoleão como é que você consegue que as suas tropas marchem contra as trincheiras inimigas e os caras mandando bala de canhão mandando tiro de fuzil e as suas tropas marcham ele diz é muito simples eu monto no cavalo e vou na frente está faltando alguém que monte no cavalo e vai na frente há algum tempo entende porque se tiver alguém que monte no cavalo e vai na frente se tiver liderança eu acho que existe no país tensão energia para produzir muitas coisas entende eu acho que esse é um tremendo problema que nós estamos lidando para concluir agora é a questão é colocar em você não dá para comparar uma coisa com a outra olha o golpe de 64 foi uma coisa terrível foi um massacre era um projeto de país feito pela nossa elite elite dinheirista junto com os Estados Unidos é dizer e ele teve uma coisa que para mim foi terrível eu tinha 15 anos na época para mim foi terrível o que? não teve resistência não teve resistência ao golpe aquilo marcou a minha geração de uma forma terrível e acho que em grande medida nos levou em outros momentos um processo político psicológico em condições extremamente adversas partir para uma reação entende que não tinha base na realidade por exemplo a luta armada que não tinha e que nós fomos para um sacrifício porque no fundo era o seguinte eu prefiro me sacrificar e morrer mas eu não vou mais engolir isso por quê? porque nós tínhamos engolido o que não devíamos ter engolido eu acho que agora está diferente as pessoas estão mobilizadas com todos os problemas as pessoas estão mobilizadas estão se manifestando estão querendo ou seja está havendo resistência eles estavam achando que iam ganhar no grito eles não ganharam no grito eu não estou pessoalmente muito otimista que no Senado se vá reverter aquilo lá é um jogo muito de interesses muito particulares etc e falta Napoleão também então eu não estou tão otimista mas eu quero dizer o seguinte eu acho que eles não conseguiram o grau de consolidação que eles imaginavam eles não ganharam no susto no grito como eles achavam que iam ganhar e eu acho que os próximos anos eles vão ver aos poucos crescentemente um povo se levantando se manifestando então é uma situação melhor do que a que era antes mas é difícil falar de melhor quando é uma bosta porque a gente está vivendo também passar para o Lalo na sequência vou também pegar duas questões aqui para responder primeiro Anivaldo a questão do financiamento é crucial eu mencionei o financiamento da BBC quer dizer são os cidadãos que pagam por meio de imposto você paga ele nem passa pelo o dinheiro nem passa pelo tesouro ele é pago no correio e o correio encaminha para a BBC é assim que funcionam as outras televisões públicas na Europa aqui houve uma tentativa no caso da Fundação Padrancheta no início dos anos 90 o governo do estado chegou a inventar a possibilidade de adicionar alguns centavos em determinadas contas de energia elétrica a partir de um certo valor para a manutenção da Fundação Padrancheta fizeram um cálculo ali meio errado era muito dinheiro era muito dinheiro mas de qualquer mas por que não foi para frente porque houve uma reação rápida e a Cuclos Clã já funcionava naquela época a líder da revolta contra essa possibilidade foi a Jovem Pan e os meios comerciais todos aí o governo teve que recuar no caso específico da BBC a Tereza pode falar melhor há uma há recursos do fundo qual é o fundo é a contribuição comunicação está na lei né paga pelas empresas de telecomunicações pela empresa de telefonia só que muitas pagaram a maioria exceção da TIM né depositaram em juízo né e o dinheiro o Newton lembrou aqui e o dinheiro da TIM pagou porque a TIM não pagou em juízo depois tá o governo não não passa coisa que na BBC não acontece porque o dinheiro não passa pelo governo entendeu aqui passa pelo caixa do governo e aí as coisas se as coisas é e a outra não eu queria só ressaltar a importância do seu depoimento com o professor eu acho fundamental contar isso porque eu não sabia a que nível nós estamos chegando na base da sociedade né daqui a pouco muda o nome do país vai ser república evangélica do Brasil eu acho que do jeito que as coisas estão caminhando né é é alarmante isso eu não vou dizer vários erros que foram cometidos ao longo de tanto tempo pelos partidos políticos que abriram espaço abriram espaço partidos políticos a igreja católica que tinha lá as suas bases esses recursos todos abriram espaço para essa gente ocupar o poder que é o poder na base e a captura do congresso nacional né eu acho o depoimento importantíssimo e com relação a Gilane a qualidade da programação de rádio tv realmente é é isso quer dizer é uma complementação entre a violência e a e essa fé dessa essa religiosidade apresentada e aí o enfrentamento é aquilo que eu disse antes você tem que ter uma regulação os meios de comunicação não podem ficar o espectro eletromagnético onde circulam as ondas de rádio e televisão é um espectro público a outorga é dada pelo estado em nome da sociedade essas essas concessões tem que ser analisadas periodicamente não sei se todos sabem aqui mas a concessão de rádio é por 10 anos a concessão de televisão é por 15 anos em países democráticos a cada período de concessão que vence esse serviço é analisado pelo órgão regulador ou pelo congresso geralmente pelo órgão regulador se o concessionário não cumpriu aquilo que ele se comprometeu a cumprir quando recebeu a concessão ele tem a concessão não renovada como qualquer outro serviço público de ônibus de água aqui não aqui são capitanias hereditárias você sai na rua e pergunta quem é o dono do SBT ele vai dizer que é o Silvio Santos o Silvio Santos é dono da empresa mas não é o dono da concessão então o enfrentamento se dá por aí é como eu disse antes é pela lei e por uma comunicação pública que possa ser realmente uma alternativa mostrar que existe a possibilidade de fazer diferente Tereza vou perguntar a falar rapidamente três coisas começando ali do Anivaldo que falou da questão do financiamento da comunicação pública se o Franklin estiver certo que nós sofremos essa derrota mas existe uma latência e que isso não vai ser assimilado se o povo prevalecerá e os avanços prevalecerão nós vamos aprender muito com os erros cometidos inclusive na comunicação pública porque cometemos erros em várias áreas eu acho que esse da educação política eu acho que é importantíssimo isso muito diferente da Venezuela por exemplo onde você criou um outro tipo de compromisso político você entender que um programa social não é uma bondade não é uma benesse e que passa mas é uma conquista é uma coisa da cidadania então se nós formos aprender lá na frente vamos retomar o fio da história vamos aprender muito inclusive com os erros da comunicação pública se voltasse em 2007 e o Franco me chamasse para presidir a EBC e implantar a EBC eu sei que ele também hoje sabe disso nós íamos querer de cara se nós precisarmos de uns 2 ou 3 bilhões ou talvez mais de dotação inicial e canais para garantir aquele princípio da universalidade regional que você mencionou então nós tínhamos que ter um dinheiro e sabe quanto que o governo hoje e já não é o governo ter o governo golpista não os outros o governo da Dilma já dava ele já gasta 1,4 bilhão anual de publicidade sem concessão de publicidade com a mídia privada então você vê que eu não estou falando de exagero então financiamento e cobertura é fundamental se não dá não adianta fazer nada se você não tiver capacidade de entregar e para entregar tem que ter dinheiro porque para montar um canal na minha gestão nós montamos 18 canais próprios da EBC tudo em cidade secundária porque nas capitais não tinha Ribeirão Preto não sei onde lugares assim mas foram pequenas coisas mas foram feitas a um custo altíssimo é muito caro montar o transmissor a torre a antena esse negócio todo então nós tínhamos que ter a dotação agora como é você citou o exemplo o Lalo já falou muito sobre Inglaterra BBC PBS ela tem um pouco de dinheiro orçamentário colocado via deputados no congresso mas ela é sobretudo aquilo que você falou mesmo doações fundações etc o que aconteceu no Brasil o Franklin já falou que o modelo de empresa estatal empresa pública é uma coisa foi um sofrimento tem aqui o Garcês que também foi da nossa diretoria é um sofrimento fazer comunicação competir com os regulamentos de uma empresa pública a natureza regulatória e ainda isso a submissão de uma empresa pública as variações da conjuntura econômica então o governo é mais fiscalista tem que fazer mais superávit então vai-se embora o orçamento não tem um planejamento como é que pode fazer esses planejamentos estratégicos como uma diretoria passada andou fazendo até 2021 não adianta você não tem estabilidade no nosso caso a fora a medida provisória ela só previa dotações orçamentárias as receitas as doações tem um serviço que a EBC faz que era gerido pelo Garcês na nossa gestão que é a publicidade legal a veiculação daqueles balanços publicações oficiais avisos de concorrência dos órgãos públicos isso rende uma receita não desprezível mas claro que muito distante das necessidades da empresa e foi no Congresso buscando isso nós discutimos muito Franklin eu e os outros demais que estavam naquele processo como inventarmos uma receita que não seja dependente de governo tal como você falou aí você pensa vamos criar mais um imposto para a população brasileira porque ele tem que ser universal como é que você num país tão desigual você pede mais uma taxa para financiar a TV pública sabe se for é diferente da sociedade inglesa chegamos à conclusão que isso era inviável tratar taxar a compra de televisores videocassete videoplay como é que chama DVD players essas coisas assim eletrônicos também é injusto porque nós estaríamos penalizando toda a população inclusive os mais pobres então foi assim que nós devemos muito essa construção da contribuição ao fomento da comunicação pública ao deputado que foi nosso relator hoje senador Walter Pinheiro já no Congresso como então criou-se em resumo ele diminuiu um imposto que as teles pagavam lá no chamado Fishtel reduziu lá e transferiu para a comunicação pública uma pequena parcela desse imposto já existente ele não criou um imposto novo ele cortou lá para destinar a essa contribuição à comunicação pública mas aí aquela coisa do Brasil as teles judicializaram o negócio hoje tem parece que falo em mais de eu já parei de acompanhar estou fora da gestão da EBC mas acho que são mais de 2 bilhões o Jonas sabe o valor mais de 2 bi bloqueados e essa TIM que foi a única que pagou uma direta recolheu ao tesouro acabou que a EBC não recebeu então ia ser um aprendizado para quando a gente retomar o fio da história também não errar nisso nós temos que encontrar outras fórmulas realmente de financiamento também não tem receita também ninguém tem se nós tivéssemos nós tínhamos feito mas só a partir da razão sobre a companheira ali que falou da TV cadê a Curitiba aqui é como é seu nome desculpa a Janesli olha só tem duas só tem uma coisa é regulação os artigos da Constituição que falam de comunicação eles são primorosos sobre o conteúdo como é que deve ser que todas as concessionárias não estão falando das privadas como você falou tem que ter compromisso com a cultura com a diversidade com a produção regional está tudo lá na Constituição só não foi regulamentado e se for regulamentado de um projeto de regulação de mídia como o Franklin chegou a elaborar no final do governo Lula ah Deus nos acuda é censura controle da mídia controle do conteúdo não sei o que a nossa Constituição tem tudo isso muito bem colocado mas a TV pública ela faz diferença por isso tá como referência muitas coisas que eles não faziam passaram a fazer quando a TV Brasil fez ninguém nunca tinha feito uma uma cobertura dos jogos paralímpicos que é o nome mais correto agora do que a TV Brasil fez em 2008 foi em 2008 que teve isso então foi no segundo ano de existência da EBC nós fizemos uma cobertura intensa de jogos paralímpicos que as TVs privadas não faziam hoje elas fazem uma série de áreas culturais que elas não incorporavam a sua programação passaram a existir a partir de um programa que a gente fez com o MV Bill chamado essas coisas de periferia essa música de periferia que tem aí muitas coisas que a TV e a programação infantil essa eles abandonaram mesmo ficou só a TV Brasil fazendo boa programação infantil por quê? porque eles acabou a publicidade então eles não vão fazer programação infantil se não dá dinheiro não pode ter mais anúncio na TV na programação infantil isso é uma tendência do mundo acabar com publicidade em horário infantil então por que vamos fazer programação infantil se não dá dinheiro? e por fim mas eu acho que a TV pública ela como exemplo ela ajuda a corrigir as baixarias da TV comercial e por fim eu queria falar de fundamentalismo achei seu depoimento muito importante eu tinha falado disso aqui na minha fala rapidamente isso é erros também eu acho assim a classe política sobretudo os partidos os partidos de esquerda cometeram um grande assim eles foram muito negligentes com a eleição do parlamento a direitização da câmara é em grande parte decorrente dessa coisa no Brasil que a eleição presidencial polariza tudo vamos cuidar só da disputa presidencial e aí estamos lá com aquela câmara que é um horror olha eu já cobri seis legislaturas ou oito não sei quantos anos estou lá há 30 anos nunca houve nada tão assim então e aí por que? acho que a eleição para o congresso correu solta e permitimos que a direita avançasse que o próprio PMDB que era uma coisa mais ao centro tivesse essa inclinação à direita com o Eduardo Cunha financiando mais de 150 deputados da Laia dele e dando todo o apoio que ele deu o tempo todo à agenda fundamentalista do retrocesso que está lá na câmara o Temer mandou falar vamos baixar um pouco a bola com esses assuntos com a chamada agenda da agenda reacionária a agenda do retrocesso que é mulheres eles querem mexer na Maria da Penha querem mexer na concessão das terras na forma de conceder de demarcar terras indígenas vocês sabem tudo isso essa agenda é o não deixar o negócio dos autos de resistência àqueles que querem derrotar aquele do nome social dos transexuais estão para derrubar aquele projeto da criminalização da homofobia em suma é tudo retrocesso e o presidente da câmara que será eleito depois de amanhã depois que passar isso vamos retomar essa agenda ela faz parte do golpe agora o tema que você tocou eu também ando muito preocupada com ele é o projeto escola sem partido que é um projeto de lei que está lá para ser votado realmente acho que esse é um outro assunto que todos devíamos nos mobilizar por ele o que é escola sem partido não pode ter conteúdos críticos vão para ensinar matemática eles botaram um comercial horroroso no ar esses dias que é aquele respeito de seu professor que é uma coisa dos anos nem eu não peguei esse tipo de coisa é o respeito de seu professor ou seja aprenda matemática a língua portuguesa e tal e não vamos mexer com esse assunto de cidadania direitos igualdades não vamos mexer com isso e essa agenda está posta e será retomada assim que passar a disputa pela presidência da câmara se a gente não reage falei demais tchau pessoal é o seguinte nós vamos para o segundo e último bloco pode ser porque nós já estamos com horário avançado pelo que eu anotei aqui Jonas depois aqui depois companheiro aqui isso você o bigode ali e o palhares são seis últimos pode ser podemos ir vamos lá e eu vou ser o papel chato aqui de novo três minutos pessoal boa noite meu nome é Jonas sou coordenador geral do sindicato dos jornalistas do DF empregado do EBC junto com vários outros aqui a gente vem participando dessa resistência não só nos debates dentro da empresa mas por meio de um instrumento que a gente criou e a primeira coisa eu queria convidar todo mundo a fazer parte que é a frente em defesa do EBC e da comunicação pública a gente reuniu várias entidades da sociedade civil tem um manifesto com centenas de entidades assinando o FNDC faz parte o Barão faz parte eu acho que esse é um instrumento exatamente de organizar a luta e a minha fala acho que o diagnóstico foi perfeito eu estou um pouco preocupado exatamente de apontar para o futuro a gente teve uma paralisação parcial da artilharia contra a empresa mas para mim está muito claro que essa MP virá existem aí duas variáveis a primeira é a variável do timing então ainda não está claro se eles vão esperar o STF julgar ou se vão entrar logo com a MP e esse timing tem a ver também com qual é o tamanho do estrago se vão entrar com uma MP acabando com a empresa exatamente para largar o Ricardo Melo numa sala cuidando de uma coisa que não existe mais ou se num eventual cenário em que o STF não confirme a eliminar e o Laerte Rimo ele seja reconduzido eles vão fazer uma MP que desmonte a empresa mas não necessariamente acabe com ela em qualquer um dos dois cenários é tragédia qualquer um dos dois cenários o Laerte Rimo ele que foi o nomeado do presidente interino que ficou algumas semanas e saiu já falou claramente que não entende qual é o problema de juntar a TV Brasil com a NBR ele não vê problema em juntar as duas coisas embora vale lembrar que o Edinho também falou isso então não é um problema que acomete só a concepção desse governo interino e o que é importante que eu queria trazer aqui um alerta e também ver o que vocês pensam em relação a isso é como nós podemos esse é um exemplo de como a gente pode organizar a resistência mas como a gente pode multiplicar isso que eu acho que a gente também está reagindo eles apertam de lá colocam os editoriais ameaçam inclusive em Brasília o povo não dorme mais porque todo dia vem alguém e fala hoje sai a MP vai ficar todo mundo lá esperando até duas da manhã imprensa nacional o diário oficial e não vem a MP aí as pessoas começaram a optar pelo sono mas o que eu acho que o mais importante é o seguinte é entender que essa é uma tragédia iminente isso é questão de semanas então a gente precisa de fato juntamente com esse diagnóstico que foi muito bem feito é discutir como é que a gente organiza o nosso exército né acho que temos vários Napoleões aqui mas precisamos além dos Napoleões que são necessários também de ter exército por trás para que a gente faça a defesa da nossa empresa então já fica um convite a todos e a todas que estão aqui para que a gente possa ampliar cada vez mais esse movimento de resistência e no momento em que isso se configurar a reação vai ter que ser necessária e talvez vai ter que ser né Tereza mais ainda agressivo ou mais importante do que aquele movimento da própria criação porque naquele movimento da criação que você participou e o Franklin estava comandando havia um espaço de convencimento no parlamento que eu tenho dúvidas que tem agora eu acho que agora se não tiver pressão a tendência é acabar com a empresa mesmo eu acho que cada um e cada uma que está aqui cada entidade cada militante vai ser fundamental nesse processo obrigado boa noite a todos e a todas meu nome é Valdeci eu sou um dos blogueiros sujos aí da internet Tereza você falou uma coisa muito importante aliás eu acho mais importante ainda essa meia culpa que o governo cometeu porque Rafael Correa no Equador disse o seguinte para as grandes redes de televisão vocês querem meter o pau no governo falar mal falem com o dinheiro de vocês e cortou todo o dinheiro das televisões se a EBC tivesse 2 bilhões e 200 milhões de reais para fazer televisão talvez tivesse sido atingida a universalidade que o Lalo disse não é verdade nós temos um problema muito sério que com relação ao fundamentalismo que o menino disse o dinheiro vem fácil e a grande maioria dos políticos brasileiros eles não estão eles não têm interesse não estão interessados de onde vem o voto você tem candidatos de todos os segmentos inclusive do PT de todos os partidos que vão procurar o voto no fundamentalismo nas igrejas evangélicas portanto isso é uma coisa que ouve-se aconteceu a oportunidade de coibir isto com aprovação com cobrança de impostos das grandes empresas da indústria da fé e isso não foi feito naquele momento em que o governo um governo progressista um governo de esquerda estava em total ascensão perdeu-se essa oportunidade portanto o que cabe a nós nesse momento que difundimos aí a informação ou que multiplicamos a informação precisa ver se nós todos somos os cavaleiros que o Franklin colocou ou se a gente vai ficar aguardando o cavaleiro puxar o grupo e de que forma nós vamos fazer para resistir porque na verdade nós enquanto estamos achando que os caras são democratas são legais e tal que foi esse o erro que eu acho que o governo cometeu mas esses caras tem que ser tratados sabe Franklin no mesmo nível que eles tratam a gente que não merece isso eu digo a gente como sociedade eles não tem escrúpulos eles são os canalhas eles tomam atitudes eles são autoritários e a gente tenta democraticamente sabe não vai dar valsa vamos conversar e isso não resolve eu acho que a gente precisa saber qual é o caminho de que forma nós vamos conseguir fazer essa resistência obrigado primeiramente fora Temer fora Temer fora Temer primeiramente volta a Dilma e depois fora Temer né tá certo então assim eu sou professor da rede pública sou professor Alexandro professor da rede municipal e estadual aqui de São Paulo primeiramente parabenizar todos os integrantes da mesa pelo excelente trabalho eu acompanho já há bastante tempo e assim eu tenho uma pergunta primeiramente aqui ao Franklin Martins sobre o projeto de lei né que ele apresentou da regulação da mídia e democratização da mídia no já no primeiro mandato do governo Lula gostaria de saber dele o que faltou se faltou coragem do governo se faltou interesse também para abraçar esse projeto já que o governo Lula possuía altos índices de popularidade e até o governo Dilma na primeira parte do seu no seu primeiro mandato né antes das manifestações de 2013 também possuía altos índices de popularidade para levar para a sociedade esse projeto que seria importantíssimo o projeto de democratização da mídia e eu também gostaria que os outros integrantes da mesa comentassem um assunto né o assunto desse projeto né e uma sugestão não sei se é possível para o para o Miro essa questão da escola sem partido se é possível fazer um debate pensar sobre o assunto porque assim esse projeto escola sem partida é um projeto obscurantista terrível um projeto assim que por trás tem um deputado do PSDB um deputado da região do nordeste do PSDB que assim o professor vai ser uma censura total o professor a questão da reflexão né ou seja trabalhar por exemplo eu como professor de geografia trabalhar em um projeto desse sendo aprovado trabalhando a questão da democratização da mídia em sala de aula poderia ser preso ou seja está muito séria né deve ser debatida aí por toda a sociedade e obrigado boa noite a todos meus senhores minhas senhoras eu gostaria de parabenizar a mesa pelo nível Frank Tereza Lalo aqui vocês deviam ir para o parlamento tem nível de parlamentar vocês os três são bons articuladores eloquentes ótimos mas vamos ao que interessa que são as perguntas o Frank falou uma coisa interessante meu nome é Bernardino eu não sou da área não sou jornalista sou um instante fora do ninho sou da área médica e o Frank citou uma passagem interessante de que a assistência ao pobre às queimadas inferiores não cabe no estado e se quando eu era estudante estava na enfermaria e um médico que era proprietário de uma clínica famosa falou não, não dá não dá para atender o SUS na época o INAMPS você lembra só vai atender X o resto não dá para atender é o orçamento fica fora então isso é uma 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 praxe da elite falar isso aí a assistência não cabe porque o governo Lula com maus com tropeços e acertos conseguiu resolver em parte isso é uma colocação que eu faço e a segunda colocação o Lalo falou uma coisa interessante ele traçou a anatomia o DNA da televisão pública no Brasil começando com Roquete Pinto passa por Getúlio vem o Juscelino que capitulou esperando o Chateaubriano é isso? tem até no livro do Fernando Moraes tem isso aí essa passagem aí mas você fez o interregno na ditadura militar o Castelo Branco pegou o Chateaubriano a rede Globo foi vitaminada pelo Castelo Branco todos os militares Roberto Campos todo mundo mas eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido seguinte por que os militares não fizeram a TV estatal? não não vai longe porque veja você essa quadrilha que está aí vai destruir o Estado a ditadura matou em certo ponto satanizou a política nós estamos vivendo as consequências hoje por isso aí acontece o seguinte eles tinham o poder de criar uma TV estatal Embraer foi criada Satérite foi criado Ministério de Comunicação foi criado por eles eles acertaram alguma coisa foram filhos da puta me desculpe a inspeção mas alguma coisa eles acertaram a nova república que destruiu o Estado Brasileiro com o PSDB passando pelo PT e agora com essa quadrilha que está aí então eu quero saber você deu a explicação por que eles não fizeram isso aí e eu gostaria também que você tenha um comentário uma consideração paralelamente sobre a lei dos médios na Argentina onde o Horácio Verbitz que foi um ideólogo você sabe disso mais do que eu eu sou da área médica e não sei nada o que eu sei de política eu aprendi com meus parentes que era político como o Franco também que veio de origem política por isso que ele é um bom articulador e eloquente agora eu gostaria de saber por que a Argentina conseguiu fazer isso o Néstor Kirchner para mim foi um estadista ao lado de Hugo Chaves e o Corrêa o companheiro citou aí são estadistas porque o estadista a maior qualidade do estadista para mim não é o conhecimento não é a cultura é a coragem porque dá coragem e me diz demais se não tiver não vai ser estadista não adianta e eu gostaria que você fizesse essas considerações sobre isso aí a lei dos meios você né e por que não foi feita uma TV estatal pública que havia poder de fazer na União Militar que hoje não tem eu acho dificilmente as comunicações do Brasil serão públicas tem que haver ou um golpe de esquerda ou uma guerra civil boa noite fora Temer volta Dilma aqui está um dos quadros do Barão de Tararé que está pendurado aí e eu gostaria de saber a vocês é até quando vamos ter que ficar com esse quadro pendurado e isso ser verdade tivemos a oportunidade de colocar esse governo aí o Lula Dilma e nada tivemos avanços mas estão aqui estão batalhando lutando novamente por direitos que são naturais adquiridos pela nossa luta e nós vimos a dificuldade dos nossos representantes de nos representar mesmo com toda dignidade que os tem mas com a impossibilidade de realizar isso é muito triste é lamentável e creio que antes tarde do que nunca nós estaremos estamos aqui né lutando para ver o que sobra das migalhas do regime autoritário dos dinheirados dos que querem ver a gente na miséria mesmo eles não estão para brincadeira ninguém aqui está para brincadeira e creio que dessa forma vamos sofrer mais vamos sofrer mais então eu sou fã sei da história desses jornalistas que estão aqui primeira vez que eu venho aqui no Barão de Tararé eu espero que esse quadro que está aqui pendurado seja tirado entendeu seja tirado que se coloque novas frases a nosso favor pelo amor que nós temos pela vida pelo amor que nós temos ao que nós somos o que nós queremos que os nossos filhos os nossos amigos possam ser se não nós vamos continuar com esse quadro pendurado e sendo nós os imbecis boa noite muito obrigado Boa noite Boa noite sou Joaquim Palhares diretor da Carta Maior eu acho que já agradecer ao Lalo a Tereza e ao Franco e ao Barão essa oportunidade eu acho que tudo que tinha para ser dito foi dito só queria fazer duas observações a primeira com relação a escola sem partido foi embora não está lá eu sou secretário político do Fórum 21 e o Fórum 21 está organizando agora para agosto um seminário nacional sobre o tema eu não tenho ainda todos os detalhes mas isso vai ser divulgado pelo site do Fórum que é forum21.org.br vocês acompanhem lá que em agosto primeira quinzena de agosto nós vamos organizar nós vamos estar levando essa discussão a todo o país segundo ponto é só para destacar algo que estava na fala dos 13 é é que esse golpe é eu não tenho assim uma convergência total com o Franco e dizer que de 64 foi pior eu acho que esse golpe é diferente esse golpe ele é muito sutil muito sutil ele está pegando na alma e ele está ele está escorado em teses que se espalham pelo mundo pelo mundo o neoliberalismo encontrou a religião apropriada não ele encontrou houve uma simbiose dessa sabe quer dizer o neoliberalismo está elevado definitivamente elevado a categoria de ideologia é e a televisão tem um papel nisso fundamental 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 o nome vai dizer a palavra se completa aí perfeitamente ela ela consegue nos dias de hoje pautar pautar a mídia alternativa a mídia alternativa sem a televisão ela não teria as audiências que tem hoje 2013 pensa em o seguinte cadê os black bloc cadê os black bloc onde é que foram parar o que aconteceu com aquela gente tão organizada de sul a norte de leste a oeste onde foram parar onde foram parar entendeu cumpriram o papel tal qual hoje está acontecendo com cunha cumpriu o papel agora o globo vai jogar fora não é e essa gente com a escola sem partido com o bloqueio da televisão da ebc com com a guerra que eles estão fazendo contra a mídia alternativa semana passada completaram-se onze matérias onze matérias em dois meses contra a mídia alternativa então é um agora se vocês vão na Europa se vocês vão nos Estados Unidos quem é o Trump quem é o Trump sabe então só para reflexão não tenho pergunta na verdade é mais uma reflexão obrigado bom eu tenho três questões um para a Teresa Cruvinel não sei se vocês quiserem comentar mas é sobre geopolítica que a gente está numa situação em que a gente fala está muito pessimista mas no mundo inteiro estão acontecendo várias coisas e o Brasil também a gente não está analisando os pontos fracos do outro lado a gente fica analisando só a gente aqui apanhando a gente tem várias batalhas está perdendo mas a gente tem que analisar a estratégia é aquela situação de ter o pessimismo da inteligência e o otimismo da atuação por exemplo a gente fica olhando esse congresso que eles abriram uma caixa de Pandora fizeram o que fizeram tiveram que dar um golpe para tirar a vontade popular que está há 10, 12 anos então eu acho que o governo que fez fez muitas coisas não é totalmente errado eles batalharam e sabem como é dura a batalha dentro de uma querer agir dentro da regra legal do estado e contra o outro lado que está fazendo o jogo sujo contra quem só quer fazer quem está fazendo uma política boa pontos fracos que eu queria analisar talvez o governo visse como é que fica o futuro porque o congresso ele tem uns pontos fracos você vê aquele monte de gente tem muita gente ali que eu vi uma ignorância enorme naquela votação outra coisa quem está mandando no congresso é gente de fora que são os latifundiários só que os grandes players não entraram por exemplo a China compra carne para caramba do Brasil como é que ela vai reagir se o Brasil sair dos BRICS então essa é uma outra força que vai agir contra como é que vai ficar a Globo não está sendo vendida aí também o que está acontecendo com a Globo será que ela tem essa força toda será que ela não vai enfraquecer porque está perdendo a audiência outros pontos então são outras coisas que eu acho que tem que analisar os pontos fracos do outro lado que o outro lado também não é tão forte assim e prova em ter eleição como é que fica esse Senado depois de ter feito tudo isso será que eles vão ser eleitos será que eles vão querer continuar com a democracia porque vai ter consequência tudo isso que foi feito esse golpe aqui então é isso aí e depois o segundo ponto desculpa rapidinho a segunda pergunta aí vai para Laurinho eu não sei se fica como é que fica por exemplo falou da TV Pública a TV Pública a gente fica muito na parte da lei mas será que não existe uma outra forma de reforçar a TV Pública por exemplo tinham falado do imposto por correio fazer uma associação de pessoas de sei lá engenheiros jornalistas professores estudantes se unirem e fazer uma vaquinha sei lá um crowdfund vamos fazer uma televisão nossa aqui para nós vamos batalhar na lei vamos fazer um movimento que não fique dependendo do Estado em que venha um outro tome o Estado e a gente fica depois então fica povo versus grupos de interesse e a terceira para o Franklin Martins fala o seguinte TV Globo como é que fica por exemplo eu só conheci a EBC através da NET através da Globo teoricamente então beleza mas assim como é que fica a EBC nessa nova atuação porque fez várias algumas parcerias que ela chega muitas vezes lá em Santa Catarina chega através de um canal evangélico só que ele não passa o jornal e outra coisa por que que não passa de manhã e na hora do almoço também uma TV de um outro tipo de jornal que se a gente só vê jornal da Globo de manhã e na hora do almoço não tem outro pessoal é o seguinte pessoal é o seguinte vamos fechar fechar o nosso debate aqui nós vamos novamente inverter passar primeiro para a Tereza depois Lalo concluímos com o Franklin tudo bem eu só queria lembrar nos ajudem a fazer a produzir mais desse como chama essa coisa aqui botam botam por favor comprem comprem para os amigos é porque esse foi o primeiro nós podemos fazer depois o Volta a Dilma tá então é fora Temer quem quiser compre aqui tudo bem vamos lá Tereza olha eu queria retomar ali o Jonas eu acho que ele teve que sair ele está até chegando então ele tocou eu não ia falar mal de você Jonas mas eu queria concordar com a advertência que ele fez e que eu também tinha feito no início do meu diagnóstico a coisa é iminente assim eles estão esperando é consolidar o golpe em agosto para retomar o ataque ao EBC e segundo assim o que a gente recolhe ô Jonas eles encontraram uma fórmula melhor não é mais deixar a mula de duas cabeças ou o Ricardo como pato manco eles por exemplo seja por MP projeto de lei qualquer que seja a via legislativa é criar uma empresa com outra pessoa jurídica sabe com outro CNPJ e aí não tem mandato mais acabou e para essa nova empresa se transfere o patrimônio e os funcionários concursados distribui um pouco para outros órgãos e acaba com cargos comissionados essa toda e isso resolve juridicamente porque você vai dizer o seguinte era um ato jurídico perfeito a nomeação do Ricardo Mello para aquela empresa EBC sabe agora nessa nova empresa acabou aí não tem mandato e essa nova empresa será um remedo da Rádio Brás piorada só para servir o governo eles terão capazes de pegar os canais da TV Brasil e neles colocar o NBR a TV governamental acho que sim o governo também tem que ter canal aberto na sua televisão estatal assim como a Câmara o Senado a Judiciária etc mas não sacrificando a TV Pública é o que eles devem fazer então assim a única coisa que nós temos que nos preparar é como você disse é para um confronto muito forte dentro do Congresso quando isso for ter que ser votado porque aí sim vai ter que ser votado claro que eles tem a maioria essa massa maioria lá desse jeito que a gente conhece centrão e tal mas é uma coisa para amanhã gente a destruição da EBC sabe o sentimento de fracasso é uma coisa assim sabe eu falo fracasso de todos que construíram aquilo então permitir que eles façam isso de forma tão fácil sabe como tomar doce de criança nós não podemos a gente tem que fazer realmente uma mobilização maior do que 2007 e brigar lá dentro porque lá quer dizer mobilizar aqui fora e brigar lá dentro porque lá que vai ser votado é isso que eles vão fazer e quando eu queria ter falado até uma coisa ali sobre alguém que falou sobre TV nacional é que porque os militares criaram sim eles criaram as TVs educativas eles não iam criar uma rede para competir com a TV Globo mas por exemplo na própria Rádio Abras gente quando teve um presidente que é um colega nosso chamado Antônio Martins ele passou ao setor privado mais de 30 emissoras de rádio passou lá pelo interior do Brasil então eles terão capazes até de acabar com os poucos canais que a EBC ainda tem consignados em nome dela é uma coisa assim muito é um retrocesso muito horroroso então é isso é depois de agosto eu imagino que o desmonte da EBC esteja marcado para setembro é olha o tal de Eliseu Padilha e o tal de Geddel eles têm fixação nessa proposta e o próprio Temer teve a capacidade de falar em TV Traço na Veja agora eu não anotei o seu nome mas o último a falar que ele se dirigiu a mim mesmo como como jornalista política imagino que é nessa condição que ele me falou sobre a conjuntura o que que vem olha eu acho que eles vão ganhar o golpe sim eles vão consolidar eu não tenho muitas ilusões devemos resistir sempre mas eu tenho eu não tenho muito otimismo em relação a isso agora vai ser não vai ser fácil né isso lá e aí aquela linha do Franklin então talvez nós tenhamos que passar por esse purgatório até 2018 porque vai ser assim vocês estão vendo lá ele está ele tem feito é um governo que está cometendo um estelionato fiscal dizendo que é austero mas está fazendo gastança vai promover a agenda do retrocesso gostei muito da sua definição Palhares que é o neoliberalismo com sua agenda econômica encontrando sua agenda ideológica que é essa agenda que eu chamo agenda do retrocesso lá na Câmara e tal vão ser tempos muito ruins mas eu acho que eles serão necessários para produzir aquilo que o Franklin falou né o cair da ficha né então e haver uma retomada política em 2018 é assim que eu vejo você perguntou como é que é que vai ser eu acho que vai ser horrível tá acho que vai ser horrível mas será uma uma travessia que pode né assim da qual podemos sair fortalecidos eu acho que os movimentos sociais os partidos o campo progressista como um todo né as organizações da sociedade a própria sociedade civil acho que vamos todos aprender muito mas que até lá acho que vai ser horrível valeu Tereza Lalu eu vou responder as perguntas que foram feitas duas ou três que foram feitas diretamente a mim primeiro começando pela última relação a vaquinha a vaquinha para manter órgãos de comunicação parece que os blogs já estão fazendo isso e eu vi agora recentemente até o Guardian de Londres está publicando uma página dizendo olha a nossa cobertura sobre sobre o plebiscito recente ou se você gostou contribua aqui para a gente continuar quer dizer até o Guardian está fazendo vaquinha para se manter a coisa está feia né eu não acredito que uma empresa de comunicação possa com aspiração de ser uma empresa nacional de comunicação possa se manter dessa forma os recursos tem que vir de outras fontes o melhor deles o ideal deles é esse que as TVs europeias as emissoras europeias tem mas eu acho bastante difícil de você como a Tereza bem se salientou você colocar mais um imposto mais uma taxa num país como esse mas há outros caminhos há outros caminhos que podem ser tentados a vaquinha não é sem dúvida alguma a mais adequada para esse tipo de serviço público com relação a TV estatal na ditadura eu acho que a Globo fez o papel eles tinham a Globo não havia necessidade de você a Globo é um produto é um produto da ditadura a Globo cresce na ditadura o acordo Time Life já é já é já é ele é ele é ele é ele é declarado ilegal inconstitucional no Senado mas a ditadura o mantém o banca né então não havia necessidade de você ter ali uma uma empresa uma televisão estatal e com relação a Argentina aí é importante a gente lembrar que a Argentina foi um movimento dia não foi um movimento de um dia para o outro para para a formulação e promulgação da lei de meios foi um foi foi algo que foi debatido nas universidades nos sindicatos mas só isso também não bastava preciso ter a presença do governo do Néstor e da Cristina para levar eu acho que é um fato único no mundo levar pessoas à rua para defender comunicação lei de meios quer dizer as pessoas saem para defender saúde educação agora lei de meios eu acho que só na Argentina isso ocorreu mas por que ocorreu? porque o governo entrou na jogada entrou na parada né e e e aqui aqui nós não tivemos isso alguém me perguntou e o Franklin talvez mencione o projeto do Franklin que deixou no final do mandato segundo um colega nosso da Universidade Brasília de 88 até hoje já foram formulados 10 ou 12 projetos no Planalto de lei de meios nenhum deles atravessou a praça nenhum deles atravessou a praça dos três poderes isso mostra um pouco como os governos todos esses governos de 88 para cá se sentem eu tenho duas uma hipótese eles são reféns dessa mídia mas tem também a síndrome Jango né a síndrome Jango está presente ali né se se entrarmos em algum tipo de atrito com essa mídia o risco do golpe é mais rápido agora esse aqui nem precisou né nem precisou mas eu acho que essa é uma é verdade é verdade é verdade a Tereza lembra bem né a Dilma cortou a publicidade da Veja e da Globo né diminuiu da Globo e da Veja praticamente acabou enfim eu acho que que é isso nós infelizmente há um há esse clima que já foi relatado aqui um clima das dificuldades que devem vir mas ao mesmo tempo eu acho que a ideia da comunicação pública a ideia da necessidade de meios de comunicação pública para a democracia para a cidadania para a pessoa se sentir mais cidadão ela está implantada no Brasil apesar dos possíveis retrocessos que venham ainda a ocorrer apesar disso pela primeira vez nós temos aí na sociedade em grande parte da sociedade a ideia que existe um outro tipo de comunicação além daquela comercial eu acho que isso está enraizado isto não não há volta atrás pode haver um retrocesso institucional agora mas sem dúvida alguma isto voltará a nossa pauta com certeza eu vou começar tocando essa questão do anteprojeto de lei que foi preparado no governo Lula de regulação dos meios eletrônicos quero deixar claro não era regulação de mídia era regulação dos meios eletrônicos ou seja a mídia impressa nunca se pretendeu fazer uma regulação o que se queria era fazer uma regulação dos meios eletrônicos e por que os meios eletrônicos ou seja a rádio difusão e também a telefonia são concessões do estado por isso mesmo tem que ter regulação como tem qualquer concessão do estado isso vale para ônibus isso vale para avião vale para gás vale para energia vale para água qualquer coisa que é uma concessão do estado tem que ter regras claras obrigações normas uma legislação e uma agência ou um ente regulador qualquer isso aí não foi uma coisa onde o governo Lula não o governo Lula sofreu pressão do movimento social foi levado houve a conferência nacional de comunicação que foi realizada em 2009 e foram aprovadas um grande número de propostas quase 700 muita coisa interessante também tinha muita bobagem muita coisa picotada mas no fundamental traziam contribuições extremamente importantes isso foi eu não tenho certeza mas acho que a conferência terminou acho que foi dezembro de 2009 2009 ou seja em abril de 2010 o Lula instituiu um grupo inter-ministerial para com base nas resoluções fazer uma triagem tinha coisas ali que tinha que para eram coisas de executivo tinha que ir para o executivo tinha coisa que era para sindicato tinha que ir para sindicato e tal mas com base naquilo que era vamos dizer parte de uma regulação que seria parte de uma regulação se produziu um anteprojeto de lei que ficasse para o próximo governo porque evidentemente você não ia discutir isso aí nos últimos meses de governo não tinha nem congresso para discutir uma coisa dessa natureza então se fez a comissão inter-ministerial eram mais ou menos seis ou sete ministérios eu coordenei e se fez um anteprojeto que foi ficou praticamente pronto tinha um caráter eu jamais fiquei falando sobre o que é o projeto o anteprojeto mas ele tinha um caráter primeiro sistêmico ele não era algo picotado era algo que se dirigia para o conjunto das atividades que eram objetos de regulação no caso para a radiodifusão ir para a telefonia abarcava tudo ele era algo sistêmico portanto e era algo baseado na constituição não tinha nenhuma invenção fora da constituição era o que estava na constituição no fundamental promovendo a regulamentação dos artigos da constituição que como disse a Tereza a constituição é muito boa de modo geral nos princípios mas são princípios que ficaram na cristaleira e da cristaleira nunca saíram porque o congresso sempre teve receio de fazer isso e o governo nunca liderou um processo de acessão então se realizou esse anteprojeto anteprojeto eu não vou dizer que ficou finalizado porque tinham três ou quatro pontos onde o projeto abria mais de uma possibilidade vou dar um exemplo deverão ser duas agências reguladoras ou uma só uma agência vamos dizer para os meios físicos e a outra para aquilo que diga obrigações de conteúdo ou ao contrário deve botar tudo junto tem prós e contras e tem experiências no mundo que juntam e tem experiências no mundo que separam então isso é algo que ficou em aberto tinha mais uns dois pontos também complexos mas de modo geral eu sinceramente acho que se fez um excelente trabalho num projeto moderado que evidentemente não podia ser muito diferente e um projeto moderado mas com base na aplicação da constituição por exemplo uma coisa que estabelecia um prazo era deputado senador não pode ser dono de coisa então é o seguinte na próxima eleição quem for ou o filho dele parente até o terceiro grau tem que definir o que que quer então dá uma transição não se pode alugar o horário de televisão transferir a concessão da televisão ou do rádio da mesma forma que você não pode pegar vamos dizer a Gol ou a TAM não pode transferir o horário vamos dizer de meio dia às três para uma outra companhia que elas querem transferir não podem quer dizer criar uma concessão para que elas possam os aviões levantarem posarem etc e tal então também não pode chegar e vender a rede tv ou a banda vender espaço na televisão para o outro fazer uma programação então tinha uma série de coisas assim bom esse projeto foi entregue pessoalmente por mim a presidente Dilma no dia 30 de dezembro de 2010 foi também entregue ao ministro que já está indicado para assumir o ministério da comunicação o ministro Paulo Bernardo entende foi entregue e foi entregue pronto aí não andou aí eu não 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 protocolei porque eu não não sou homem de carimbo entende não sou homem de carimbo foi entregue porque que não foi algo que eu não tenho condição tem as minhas as minhas opiniões que eu prefiro reservar para outro momento entende mas acho o seguinte que acabou prevalecendo uma coisa mais geral de não se levar à frente isso e tendo claro uma coisa regulação de concessão ou o governo representando dirigindo politicamente o estado lidera ou não existe não é uma coisa que um deputado apresenta um projeto não é uma coisa que um acadêmico apresenta uma tese tudo isso contribui para o debate político mas da mesma forma que regulamentação de companhia de aviação ou de gás ou de água tem que ser o poder executivo apresentando teria que ser o poder executivo como não apresentou isso ficou acho que se paga um preço de certa forma porque eu acho que havia condições para que o debate avançava eu acho que a sociedade estava amadurecendo não vou dizer que estava madura não por quê? porque ao mesmo tempo que existia um medo muito grande e uma política vamos dizer meio terrorista de procurar cortar a discussão por parte dos grandes grupos de comunicação havia também mudanças importantíssimas na base tecnológica mudanças ditadas pela convergência de mídias que obrigavam de uma forma ou de outra esses grupos a se abrirem para uma discussão porque era necessário uma nova repactuação eu costumava dizer equivocadamente que se não houvesse uma repactuação as empresas de telefonia engoliriam as empresas de radiodifusão porque elas faturavam 13 vezes mais como havia uma convergência de mídia o mais forte na lei da selva vence eles acumulariam acabariam triunfando só que isso não ocorreu e eu digo o seguinte qual era o meu equívoco o grande problema da radiodifusão não era as companhias telefônicas que acabaram se acomodando ali se chama google o google hoje em dia está comendo toda a publicidade dos grandes grupos de comunicação não é aqui no mundo inteiro depois da neutralidade da rede o mundo da comunicação vai ter que se defrontar com uma grande discussão a neutralidade da busca porque se a busca não for neutra e servir para você fazer o monopólio ali estão liquidados todos aqueles que produzem conteúdo ou pelo menos estão subordinados da mesma forma que nos Estados Unidos você teve que fazer uma coisa quem produz não distribui quem distribui não produz que agora na neutralidade da rede teve também que se encontrar mecanismos para que quem detém uma posição privilegiada não constitua um monopólio ou um oligopólio terá de se constituir também então esse é um desafio um desafio que está aberto agora eu acho que perdemos oportunidade de avanços na discussão e o futuro mostrará se isso é algo que podia ter sido feito se não podia etc e tal é que eu estou sendo generoso o futuro mostrará isso aí para concluir saindo desse aspecto eu queria dizer o seguinte eu não estou talvez tão pessimista quanto as pessoas estão não porque eu acho que a situação está boa está ficando não não a situação é muito ruim nós sofremos uma derrota muito grande eu não tenho nenhuma dúvida disso mas eu não acho que eles conquistaram na sociedade entende uma hegemonia de que o projeto deles triunfou afinal eles só deram esse golpe porque eles quando disputam na sociedade o projeto eles perdem ou perderam nas últimas eleições mesmo debaixo de toda aquela pressão dos golpes de última hora veja soltando eles não conseguem debater porque houve uma experiência por parte do povo eu pessoalmente eu não acredito que eles vão conseguir implantar um processo regressista antinacional que tire direitos do povo na saúde na educação nos direitos sociais entende que faça tudo isso e que o povo vai assistir quietinho para implantar uma coisa com isso eles terão que ir para uma ditadura não é ter um governo um lambento entende e uma mídia eles vão ter divisões então nós vamos assistir a um processo muito complexo e isso vai necessitar por um lado muita tenacidade muita determinação por parte não é da liderança é do povo mesmo que vai ter que lutar por aquilo que ele conquistou entende e que ele pode perder mas vai necessitar também muita maturidade política ou seja maturidade política para entender que tem que construir uma nova maioria e que essa nova maioria tem que se construir não repetindo erros do passado e finalizando eu destacaria dois e eu volto ao centro do nosso debate os dois maiores erros cometidos por esse processo dos últimos 12 13 anos processo de grandes transformações que mudaram extraordinariamente o país promoveram avanços modificaram a situação do povo são extremamente positivos e eu acho que tem que ter isso claro porque quem não agarrar isso não consegue lutar para frente apesar de tudo houve erros importantes que foram cometidos eu citaria dois um é a reforma política porque não pode o dinheiro continuar mandando do jeito que manda na representação política e nos processos de definição da população o povo é que tem que ter controle sobre o parlamento não é o dinheiro que tem que ter controle e a segunda questão é o seguinte precisa haver democratização da mídia e aí nós voltamos ao tema de hoje porque é impossível ter democracia sem pluralismo sem muitas vozes se apenas uns poucos tem voz e se acertam entre si e acham que podem manipular a sociedade obrigado e se acertam entre si